de administração pública da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Registro a presença do deputado Raul Belém, da deputada Ione Pinheiro, membro efetivo dessa comissão, como também do deputado Mauro Tramonte, todos os colegas parlamentares presentes virtualmente. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da votação do projeto de lei 2.564 de 2020 em tramitação no Congresso Nacional, que estipula o piso salarial nacional da enfermagem, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância da votação do projeto de lei 2.564 em tramitação no Congresso Nacional. Consulto a deputada Ione Pinheiro, assim como o deputado Mauro Tramonte, se querem fazer uso da palavra neste momento. Bom, daremos sequência à escuta dos nossos convidados e convidadas. Esse requerimento, essa urgência está acontecendo por requerimento de minha autoria, aprovado por unanimidade aqui na Comissão de Administração Pública, do qual eu sou membro efetivo e cumpre um compromisso que tenho com a categoria, com essa luta em defesa do piso salarial da enfermagem. Nós tivemos a oportunidade de fazer esse debate pela primeira vez em audiência pública na Comissão de Saúde, em 2019. Com a pandemia, tivemos um longo período de atividades de comissão suspensas, mas acho que o período da pandemia, ele desnudou a necessidade de termos, além de bater palmas, de fazer o reconhecimento nos nossos discursos, a necessidade de nós pensarmos, efetivarmos a valorização dos profissionais que sempre estão à frente da defesa da vida, mas no caso da pandemia, não só estiveram à frente, como inclusive muitos perderam a vida em função do trabalho realizado nessa pandemia da Covid-19. Enfrentaram precárias condições de trabalho, enfrentaram falta de equipamentos de proteção individual, e enfrentam baixíssimos salários que não correspondem ao que deve ser feito enquanto valorização. Então, nossa audiência, ela tem o objetivo de potencializar essa luta nacional. Na última semana, foi feito um dia nacional de luta, de paralisação. E, em memória e em função desse nosso compromisso, também a pedido da CUT Minas, o presidente da CUT Minas já está conosco, nós apresentamos esse novo requerimento para, mais uma vez, trazermos o debate aqui sobre a importância da votação no Congresso Nacional, mas é evidente também discutirmos qual é o papel da Assembleia Legislativa no que se refere aos seus profissionais aqui no Estado. Temos vários projetos de lei, temos vários requerimentos, enfim. Como é que nós podemos discutir a necessidade do avanço, aqui no Parlamento Mineiro, de proposições que valorizem a enfermagem? Porque acho que essa é uma responsabilidade nossa, e avalio que estamos em dívida, enquanto Poder Legislativo Mineiro, com a enfermagem, quando não avançamos ainda com a pauta em relação ao piso e à questão da jornada de trabalho. Então, sejam todas e todos bem-vindos à nossa audiência. Já estão conosco, como convidados, Jairo Nogueiro Filho, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores, Cristina Del Papa, coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras nas Instituições Federais de Ensino Superior, o Sindifes, Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, Anderson Rodrigues, presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras do Estado de Minas Gerais, Bianca Rodrigues, diretora do Sindicato dos Servidores Municipais de Betim, SINDSERB, Aldiério Florencio, membro da Secretaria Executiva Estadual da CSP com Lutas, Iara Cristina Batista, secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Leide Cássia Fernandes Medeiros, diretora executiva do Sindicato de Saúde, Maria do Socorro Pacheco Pena, vice-presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais e aqui representando Bruno Sousa, do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Nós ainda aguardamos alguns convidados e convidadas que estarão conosco para que entrem aqui na nossa plataforma. Eu quero começar então, para que nós possamos fazer essa escuta, evidente, todos os nossos convidados e convidadas também, trazendo questões de encaminhamento para que nós possamos, à luz aqui dos debates na Assembleia, apresentarmos em reunião da comissão para submeter a votação dos colegas parlamentares. Nós vamos começar, então quero convidar a Leide, podemos começar com você, Leide? A Leide é da Direção Executiva do Sindicato de Saúde, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, e a partir da fala dela, então nós começamos o nosso debate sobre a importância da votação do projeto de lei 5.564 de 2020 em tramitação no Congresso Nacional, projeto que estipula o piso salarial nacional na enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira. Leide, é um prazer tê-la conosco aqui na comissão, mesmo que a gente se encontre virtualmente, que é o que o momento da pandemia nos possibilita, parabenizá-la pelo trabalho, por todo o trabalho feito pelo Sindicato de Saúde, e passar a palavra para as suas considerações. Boa tarde, todos e todas presentes, vocês me ouvem perfeitamente? Sim. Obrigada. É um prazer enorme, né, eu gostaria de agradecer imensamente a deputada Beatriz Serqueira, que para mim é uma referência, né, de mulher forte, de luta, sempre ativa e atuante nos direitos, inclusive dos trabalhadores. Então, deputada Beatriz, para mim é um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência enquanto profissional de saúde a seu convite, também representando o Sim Saúde, que é a entidade que eu tenho um enorme respeito e carinho e luto cotidianamente para construí-la. Também gostaria de cumprimentar a deputada Ione Pinheiro, que é a deputada que reside no município em que eu estou e sou servidora, né, no município de Pirité, e também poder contar com a deputada no sentido de poder avançarmos nessa luta tão importante, dessa categoria tão necessária e tão imprescindível, não só no momento da pandemia, mas em todos os momentos da vida das pessoas, desde antes do nascimento até pós-morte, né. Então, todos esses ciclos, eles são acompanhados por todos nós, profissionais de saúde, principalmente os profissionais de enfermagem. Então, para mim é uma honra e um prazer enorme poder compartilhar desse momento com todos vocês. Eu gostaria de refutar a importância da Casa Legislativa pautar esse projeto de extrema importância para a categoria de enfermagem, que só foi possível, né, revisá-lo, tendo em vista que ele já é um projeto construído ao longo de anos por vários e vários profissionais que discutem essa categoria e que tem vários fóruns que debatem as pautas, inclusive exclusivas e necessárias da nossa categoria, para que a gente possa ter e respirar a possibilidade de ter uma dignidade salarial e uma carga horária justa para que a gente possa também ter uma vida social que nos assegure algum tipo de segurança, inclusive estabilidade nas nossas finanças. Eu já obtive, ao longo da minha trajetória, os três formatos de inserção no serviço centro profissional de saúde, através de vínculo privado, através de vínculo precário e hoje estatutário aqui no município de Ibirité. Então, eu já pude participar um pouco de como é essa atuação de cada relação de trabalho e sei da incompatibilidade que é no sentido de garantir isonomia nos direitos. Portanto, a garantia desse IPL, a aprovação efetiva desse IPL, ele vai assegurar que nós profissionais, independente de onde estivermos vinculados e qual vínculo seja, garantir o mínimo de valorização. Nós vimos aí no último período uma série de movimentos no sentido de nos parabenizar, no sentido de nos agradecer, mas para mais do que palmas nós precisamos também de ser valorizados. Foi necessária uma pandemia para provar o quanto essa força de trabalho, a maior força de trabalho dentro da saúde é necessária. Não existe, não é possível nenhum serviço de saúde aberto sem um profissional de saúde e um profissional de enfermagem especificamente. Então, é fundamental que a gente reconsidere, reveja os conceitos em que essa categoria sempre foi colocada e tratada para que a gente possa avançar no sentido de ter também valorização e de que tenhamos também o direito a ter um piso salarial assegurado a nível nacional. E aí será mais uma luta estabelecida nos entes, entre os entes, entre os vínculos e os regimes jurídicos para garantir que esse pagamento seja efetivado na prática. Então, ele é muito necessário e muito importante nesse momento e em todos os momentos para que a gente se sinta também valorizados num conjunto da equipe multiprofissional. Estamos em diversos espaços de cuidados e agora estamos também sendo protagonistas no sentido de vacinar, imunizar a toda a população brasileira. Então, todas as salas de vacina têm lá um profissional da enfermagem que tem aplicado essas doses de esperança para as pessoas que estão conseguindo acessar as vacinas mesmo com essa morosidade que foi a chegada dessa expectativa de poder salvar a população. E quero também considerar que nós perdemos mais de 530 mil brasileiros para a Covid-19. Então, é muito necessário esse profissional e essa importância dessa categoria no sentido de garantir assistência, saúde, cuidado e zelo a toda a população brasileira. Então, eu agradeço imensamente e mantenho aqui e para contribuir nas demais oportunidades também com possibilidade de propósito de encaminhamento. Obrigada. Nós que agradecemos, Cleide, parabenizando pela luta. Também quero registrar que já está conosco Cleide Donário, que aqui está representando também o Cindy Bell. Quero convidar agora a Yara Diniz. A Yara que é secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da Central Única dos Trabalhadores, a CUT Minas, para que ela traga as suas considerações e a sua avaliação e sugestões da luta que nós estamos pautando aqui nessa audiência. Yara, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. com a Beatriz, agradeço o convite de um tema tão importante, de uma audiência tão importante de ser debatida, que é a enfermagem. Cumprimentando a Beatriz, cumprimento a todos os deputados aqui presentes, cumprimento a todos os colegas das entidades sindicais, ao Conselho Regional também de Enfermagem. Hoje, eu vou falar um pouco do espaço que hoje eu estou. Além de eu ser da direção da executiva da CUT Minas, eu sou da direção do Centro de Saúde do Rio Regional Betim, sou técnica em enfermagem e trabalhadora, hoje de frente à pandemia, no ponto de socorro, do município onde eu moro e trabalho. Então, trazendo esse reflexo, esse contexto da pandemia, e não só ela, porque o projeto, esses projetos já estão há muito tempo para discussão, para debater a enfermagem, sobre o piso salarial, uma carga horária justa para a enfermagem. E a gente precisa dizer que a pandemia, ela nos colocou ainda mais num lugar de destaque. Eu lembro aqui que eu era profissional de um setor privado, onde também houve uma pandemia do vírus H1N1. Então, eu já passei por duas pandemias. À época da H1N1, eu estava num hospital privado, mas houve um aceleramento em relação à vacina, diferente de agora, nessa pandemia tão grave, essa crise sanitária. E aí, traz um papel de destaque à enfermagem. No ano passado, 2020, a Organização Mundial de Saúde, ela colocou como primordial e destacou a enfermagem como uma das profissões importantes, trazendo no contexto o dia a dia, a especificidade desses profissionais no cuidado com a vida. naquele cuidado que ficam mais de 24 horas sobre o leito do paciente. Essa pandemia, ela demonstra isso, ela nos coloca a enfermagem enquanto destaque. Enquanto profissional de saúde, trazendo um pouco do contexto da pandemia, os profissionais de enfermagem sofreram a falta de EPIs, eram nós e nós mesmos. Vou dizer aqui, pegando pelo chifre. Nós não tínhamos a escolha de nos isolarmos, de ficar em casa, em home office, em ter uma reunião como essa aqui, virtual. Nós fomos para o combate de frente. Hoje, a enfermagem é mais de 70% da força de trabalho na área da saúde. E isso é importante ressaltar ressaltar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é responsável por empregar essas pessoas, essa categoria. A maior dimensão é do Sistema Único de Saúde, que também foi essencial nesse momento da pandemia, se não fosse o Sistema Único de Saúde. Nós não teríamos a condição de atender, se a gente for imaginar que a pandemia, um dos cuidados menores é a lavagem de mãos. É o primeiro atendimento que é nas UBSs, que é a promoção de saúde. Hoje, nós estamos lidando com a COVID-19 há mais de um ano. Os profissionais de saúde, nós perdemos um terço dos profissionais de saúde mortos, foram da enfermagem. Mas eu não queria trazer só o contexto dos profissionais que morreram na COVID. A COVID, ela só me destaca enquanto profissionais essenciais no cuidado e na saúde. Eu quero trazer que a enfermagem, ela luta pelo piso, pela adequação da jornada de 30 horas, porque ela merece. Porque ela é essencial, nós estamos mais de 70% da força de trabalho cuidando um do outro, levando a promoção de saúde, como bem disse a companheira Leite, levando hoje a vacina. E não só a vacina de COVID, os profissionais de enfermagem já estão lá desde sempre, porque a gente tem calendário de vacinas. Então, a COVID, ela traz essa sobrecarga, porque é mais uma pandemia, é uma crise sanitária, na qual é os profissionais de enfermagem que estão frente a isso. Nós tivemos muitos que adoeceram, mas mais do que isso é dizer que a enfermagem, ela tem o direito de ter o piso salarial, ela tem o direito de ter uma carga horária digna, que dá condições para ela de ir para casa, voltar, estar com seus familiares. O que nós vimos nessa pandemia foi profissional de saúde, trabalhar em um, dois, três empregos. Essa rotatividade também nos mostra a falta de profissionais nos estabelecimentos de saúde. Por isso houve adoecimento, por isso houve mortes, e que nós precisamos sim debater o piso salarial para que a gente tenha dignidade, e para que a gente possa também ser valorizado. Não dá para cuidar da vida do outro, porque a vida é muito importante. Nós estamos lidando com a vida e as pessoas acharem que a gente merece receber o mínimo. Quando eu vejo que essas relações que o piso tramita, que a gente tem um senador que não coloca para aprovação, que não coloca para aprovação esse piso, ele está dizendo que quem cuida das pessoas merece o mínimo. E a gente precisa fazer essa pergunta. Como que as pessoas estão cuidando dos profissionais que cuidam de toda a população? Brasileira, mineira? Então, é nesse sentido que eu coloco a minha fala, o direito, o debate do piso, ele é essencial, não é só por causa da pandemia, a pandemia só nos mostra a necessidade da aprovação desse piso e que ele é um direito da enfermagem, que vem a finco em todos os momentos da saúde da população, cuidando, promovendo, cuidando do doente e promovendo a saúde também. Yara, muito obrigada. Obrigada pela sua participação, pelo debate e passo imediatamente as considerações da Cleide, Donário, a Cleide que está aqui representando o Sindibel e também é da direção da Centra Única dos Trabalhadores. Cleide, muito obrigada pela sua presença e participação e te passo a palavra para as suas considerações. Vou segurar assim, gente, porque eu estou aqui no celular, então é mais fácil para eu estar organizando aqui. Boa tarde, cumprimentando a Beatriz Serqueira, estou cumprimentando a todos os deputados, boa tarde, os nossos companheiros das entidades sindicais que estão presentes nessa audiência e presentes na luta, que essa luta tem muitos anos, tem mais de 20 anos que a gente está nessa luta por essa dignidade. Além de direito, é uma questão de dignidade. E estamos também falando com a população de Minas Gerais que assiste a TV Assembleia e é para essas pessoas que a gente está comunicando, que fala assim, há 20 anos falando do piso da enfermagem, falando do que a enfermagem faz, nós temos que falar todos os dias, porque quando a gente vê um grande acidente, vamos dizer, na 381, aí vai o helicóptero, aí a primeira coisa que eles falam é que ali tem uma equipe para atendimento daquela pessoa, tem o médico, mas também tem a enfermagem naquele SAMU que está ali fazendo atendimento àquela pessoa. A pessoa vai para o João XXIII, é assistido lá no hospital que é considerado o melhor hospital da América Latina. E aí, quando o paciente sai daquele hospital, seja ele de convênio, seja ele do SUS, seja ele de um hospital particular, a primeira coisa que ele faz é colocar uma faixa agradecendo doutor fulano de tal. E esquece-se totalmente quem ficou 24 horas ao lado dele ali, cuidando, dando a medicação na hora que estiver sentindo dor e tudo, foi a enfermagem. Desde sempre. E a gente vê que ao tempo que nós estamos procurando o reconhecimento da enfermagem no Brasil e fora dele também, porque tem uma dívida da humanidade com a enfermagem. A gente viu que no ano passado, na Itália, na Espanha, tiveram greves fortes da enfermagem por falta de reconhecimento. E aqui, a gente, todos os anos, quando nós vamos fazer os nossos movimentos de valorização, a gente encontra com uma pandemia de dengue, a gente encontra com uma epidemia de febre amarela e agora nós encontramos com uma pandemia, né? E que é aí monstruosa é mundial, só que aqui não nos deram condição de trabalho e ainda estenderam o nosso cansaço, estenderam a nossa exaustão quando negaram a população a vacinação, porque não precisava do ano de 2021 a gente ter passado todo esse aperto, todo esse desespero com a população, né? A gente busca esse piso salarial porque, assim, as pessoas, os trabalhadores da saúde, só os muito determinados que não estão desistindo da saúde, né? Os nossos companheiros já falaram aí que hoje tem poucos trabalhadores da enfermagem se dedicando, porque muitos viram, iniciaram na categoria, iniciaram na profissão e falaram, ó, isso não vai valorizar nunca, eu tenho outras profissões aonde eu possa correr menos risco e ter a valorização que eu preciso e o tempo para me ficar com a minha família, dedicar os estudos, dedicar outras coisas que são tão necessárias na vida humana, né? Para a gente estar colocando, gente, que o senador Rodrigo Pacheco, né? mesmo com a assinatura de mais de 77 senadores autorizando a colocar em votação e que estão dispostos a votar a favor desse projeto, ele simplesmente, ele está atendendo a donos de hospitais, a donos de planos de saúde e as federações aí das Santas Casas, onde ganharam, assim, rios de dinheiro durante essa pandemia. Haja ver que na revista Forbes está lá que o setor de empresariado da saúde, eles saíram lá de décimo sexto lugar para vir para o terceiro lugar em número de riqueza. Nesse país, não é coisinha, não é bilionário, né? Então, teve um grande acúmulo de dinheiro nesses setores de saúde. Vamos falar aí das federações das Santas Casas. Receberam bilhões de doações em equipamentos, em montagem de CTIs, em oxigênios, em insumos, mas o que que eles pegaram dessas doações e repassaram para os trabalhadores? Nada. Nada. Então, nós continuamos com salários aí de trabalhadores igual o SAMU de Belo Horizonte, contratado, de mil e cem reais para ir atender aí no asfalto, no barranco, em tudo quanto é lugar que precisa do SAMU e estava indo. Com mil e cem reais por mês, essas pessoas estavam passando necessidades. E aí, ficava muito mais fácil se contaminar aí pelo COVID. A imunidade cai, esse tanto de carga horária, um estresse danado e aí não tinha mesmo como não ficar doente e vinha morrer. Vários companheiros nossos do setor municipal vêm a morrer, né? Eu não vou citar todos aqui, eu vou citar um rapaz que foi o Jerônimo da UPA Barreiro e a Shirlene do Centro de Saúde Venda Nova para representar todos os nossos doze companheiros que nós perdemos aqui na rede municipal que estavam na linha de frente, né? Estou, na hora que se estiver esgotando, Beatriz, você me fala, mas nós estamos pedindo à população para pressionar o Rodrigo Pracheco para colocar na pauta de votação o PL vinte e cinco meia quatro barra vinte no seu formato original, porque nós tivemos ainda interferência de alguns setores, né? Que talvez com boas intenções foram lá, conversaram com os senadores, falaram da importância aí do projeto, só que abriram um caminho para uma modificação no projeto, né? E aí, essa modificação, eles falam que o setor privado, as prefeituras não vão dar conta de fazer o pagamento desses pisos salarial que está aí para o enfermeiro, para o técnico, para o auxiliar e para parteiro, né? pega a equipe como um todo, porque na verdade no nosso país existe todas essas quatro profissões em atuação, principalmente nos interiores aí, né? Então, parteira não desapareceu, auxiliar também não desapareceu do mapa e não, tem que ser contemplado um projeto. E aí, eles estão apresentando outras propostas que não foram oficializadas para as representações sindicais que realmente representam a enfermagem nesse país, nem a nível nacional, nem estadual e nem municipal. Não chegou nada para o Sindibel de proposta efetiva que nós podemos sentar com os nossos trabalhadores numa assembleia e analisar se aceita ou não. Só dizem que não dão conta de pagar, né? Isso nos deixa muito preocupados porque nós exigimos que todas as instâncias de negociações, deputados, senadores, vereadores, todos peçam para que agende uma reunião com as entidades que realmente representam os trabalhadores da enfermagem nesse país. Segundo, que realmente apresente, se tiver outra proposta, apresente para essas entidades para que elas levem para suas bases para discutir sobre essa proposta, que até agora está no imaginário, está tudo assim muito nebuloso, nós não tivemos acesso a nada disso. E segundo, terceiro, coloque para votar, porque nós já esperamos demais, precisamos, tivemos que ter uma pandemia para que os nossos trabalhadores caíssem do anonimato, para que a gente tivesse visibilidade no nosso país. E nós esperamos com muita certeza que com a chegada das vacinas, essa pandemia vai passar. Então, esse é o momento que nós temos para aprovar esse projeto, porque senão nós não vamos ter, eu quero eu acreditar que Deus também nos abençoe, que nós não tenhamos mais a pandemia no ano que vem. E aí não vai ter jeito de ter visibilidade com pandemia. Então, gente, agora é organizar os trabalhadores, organizar os trabalhadores com todas as entidades sindicais, a níveis nacional, estadual e municipal, e ir para cima mesmo, e pedir, e contamos com o apoio de todas as autoridades e também da população para que isso aconteça o mais breve possível. Muito obrigada. Cleide, nós que agradecemos pela sua contribuição, pelo debate que você está nos trazendo, quero convidar para trazer sua contribuição, fazer uso da palavra, a Cristina Del Papa, Cristina é coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino Superior, o SINDIFES. Cristina, você nos escuta? com você a palavra, e obrigada por estar aqui conosco. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Primeiro, boa tarde a todos e todas, gostaria de agradecer a deputada Beatriz Serqueira por nos dar esse espaço tão importante para que possamos estar falando de uma categoria que tem muitos trabalhadores no Estado de Minas Gerais e também no Brasil. Agradecer também os demais deputados que estão aqui com a gente também. eu vou fazer uma fala mais simples porque eu não quero ficar repetitiva, só reforçar que a enfermagem ela é uma categoria que fica na beira do leito. A categoria de médico ela faz o diagnóstico da doença, mas quem cuida do paciente 12 horas no plantão é a enfermagem. Então é a enfermagem que cria laços com os pacientes que estão ou na UPA ou nos hospitais ou no posto de saúde. É ele que está ali, é ela que está ali fazendo o seu trabalho mais próximo do paciente, é quem conversa, é quem tem uma intimidade maior, principalmente nos hospitais quando você tem uma internação de longo prazo, são 12 horas em que a enfermagem está ali na beira do leito cuidando dos pacientes. Então a valorização da enfermagem ela já passou da hora, como foi dito aí pelas pessoas que me antecederam, não é uma luta de agora, é uma luta que tem muito mais de 20 anos e precisou infelizmente de uma pandemia na qual perdemos muitas pessoas para ver que a enfermagem também é importante. Eu faço uma analogia, eu sou da área da saúde também, meu sindicato é da área da educação, assim como da área da saúde, nós somos da UFMG e o hospital das clínicas é a parte da saúde que nós representamos e eu faço uma analogia com a área de saúde, com a área de educação. A população no geral acha que nas escolas só estão os professores, mas a gente tem uma série de profissionais da área de educação que trabalham, assim como na área de saúde. Geralmente a população no geral acha que é só o médico que está dentro do hospital, que está dentro do posto de saúde, mas não, no hospital das clínicas, por exemplo, um terço da nossa categoria está dentro do hospital das clínicas, nós somos 4.452 servidores, então um terço está no HC e desse um terço que tem no HC, a gente representa as várias profissões, médicos, administrador, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, fonodiólogo, e aí então quando você pega esse um terço, 65% é a enfermagem, as demais profissões estão inseridas também, mas o maior índice é a enfermagem, e uma coisa também que a gente não pode deixar sempre de dizer que a enfermagem é uma categoria feminina, em torno de 70%, 70 e poucos por cento são mulheres, né, que estão ali dedicando a sua vida, dedicando ao paciente, dedicando ao hospital, ao posto de saúde, à UPA, o seu trabalho, e além disso ela tem outras jornadas de trabalho, né, então esse momento aqui é importante para essa valorização, né, não só do piso salarial, mas também em relação à jornada de trabalho, porque o que nós estamos defendendo e a luta, né, que já tem aí mais de 20 anos, é que se tenha um piso adequado para a categoria da enfermagem, mas que esse piso ele venha com a jornada de trabalho de 30 horas, é, a valorização ela só vai vir se a gente conseguir aprovar o piso e as 30 horas, né, então mais uma vez eu gostaria, né, de agradecer a Beatriz Serqueira por esse importante espaço e agradecer também os deputados que estão aqui com a gente e todos os representantes e representantes da, dos demais sindicatos aí da área de saúde. Obrigada, Beatriz. Ô, Cristina, o agradecimento é nosso pela luta feita pelos Sindifes, que eu acompanho a trajetória de vocês, é uma luta fundamental, assim como eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todas as entidades sindicais que estão aqui, porque além da luta em defesa da categoria que vocês representam, nesse momento de pandemia, vocês fizeram a luta em defesa da vida, a luta em defesa dos serviços públicos, porque está em discussão lamentavelmente uma PEC no Congresso Nacional que destrói o serviço público, a prestação de serviço à população e a PEC 32, assim como uma agenda privatista, como nós estamos enfrentando agora a privatização dos Correios. Então, os sindicatos, além dessa luta que ela é da sua categoria, da representação de cada categoria que cada entidade representa, tem cada vez mais assumido uma luta geral, uma luta em defesa da democracia, uma luta em defesa da vida, uma luta em defesa da correta aplicação dos recursos na área da saúde, da educação, que nós estamos na área da saúde, sabemos que Minas Gerais, o governo de Minas não cumpre o mínimo constitucional, então, aqui em Minas, a gente não pode nunca ouvir a justificativa de ausência de recursos ou de crise financeira, de crise fiscal, nessa primeira prestação de contas que o governo coloca lá no site da Secretaria da Fazenda, nós já identificamos que mais de um bilhão de reais, um bilhão e duzentos milhões deixaram de ser investidos nos primeiros meses na área da saúde, considerando o mínimo constitucional de 12%, então, eu sempre lembro daquilo que deixou de ser investido para demonstrar à população que a parte dela, ela tem feito porque ela não deixa de pagar o seu imposto, mas a parte do Estado, o Estado não está fazendo, existe um pacto, sociedade e Estado, as pessoas pagam os impostos e parte desses impostos obrigatoriamente precisam ir para algumas áreas, como é o caso da área da saúde que tem recurso vinculado, e o governo não cumpre a sua parte, a sociedade cumpre e o governo não cumpre, e não pode ser naturalizada essa falta de, esse descumprimento da Constituição em relação ao mínimo constitucional na área da saúde, porque isso faz com que políticas importantes deixem de ser feitas com uma falsa justificativa, de que não tem recursos, de que não teria condições financeiras, crise fiscal, a crise é só para o nosso lado, é só para o lado da classe trabalhadora, só para o lado do povo, porque Minas Gerais pratica de isenções e renúncias de receita, em 2021, quase 14 bilhões de reais que o Estado de Minas Gerais não arrecada em função da sua política de isenções e de renúncias de receita, então o agradecimento é nosso, quando são pautas nacionais a nossa tarefa aqui na Assembleia, eu acho que primeiro é dar voz a quem faz a luta, então por isso a importância de uma plenária com tanta representatividade como a que nós temos aqui hoje e segundo é apoiar, fortalecer a luta que está sendo feita nacionalmente, também vou apresentar assim como a Comissão de Saúde aqui na Comissão de Administração Pública o apoio e novo requerimento a essa luta nacional, mas também apresentaremos faremos as discussões do que Minas Gerais consegue avançar nessa luta em relação ao piso e a jornada, então muito obrigada a todos e todas que estão aqui conosco, não por acaso como eu sei que a maioria é da enfermagem constituída por mulheres eu não comecei por acaso ouvindo as mulheres nessa audiência pública, é metodologicamente um exercício de escutar quem é a maioria não só da classe trabalhadora mas da enfermagem que é o nosso debate aqui e continuando eu quero convidar agora a Bianca Rodrigues Santos Rocha agradecê-la pela presença aqui conosco a Bianca que é diretora do CIN de SERB de Betim que trará sua contribuição ao debate seja bem-vinda Bianca Boa tarde boa tarde a todas e a todos primeiramente agradecer a deputada Beatriz Serqueira por ter nos feito esse convite um convite muito grandioso para dar voz a nossa categoria aqui nesse espaço para dar voz aos servidores de Betim e também aos servidores a nível estadual e federal essa pandemia ela só vem nos trazer com muita clareza a importância da aprovação imediata desse PL 2564 eu não vou ser repetitiva aqui que eu me senti assim muito representada por todos que me antecederam com as falas as falas elas estão muito ligadas umas às outras nós temos acordo em tudo mas eu quero colocar aqui que são 20 anos que a enfermagem tem lutado pelo piso salarial que ele vem atrelado a 30 horas semanais e por que que é importante que esse esse PL 2564 seja aprovado no seu projeto original para que os profissionais trabalhem 30 horas somente porque não adianta somente aprovar o PL do piso o piso salarial nacional e não aprovar as 30 horas se as 30 horas não forem aprovadas os profissionais continuarão ter que trabalhar em 3, 4 vínculos para poder lutar pela sobrevivência porque a luta da classe trabalhadora hoje em dia não é por luxo não é pela sobrevivência é matar um leão por dia para conseguir dar o alimento para o filho para conseguir pagar suas contas tendo em vista essa pandemia a crise econômica que vem alastrando no nosso país ela tem atingido muito muito a classe trabalhadora e o que que acontece eu não sou da categoria da enfermagem mas o nosso sindicato que é o sindicato de servidores municipais de Betim nós atendemos 48 categorias e dentre elas está a enfermagem nós estamos numa luta incansável com a enfermagem desde antes da pandemia e nessa pandemia a nossa luta só veio aumentando temos feito atos por Betim estamos acompanhando e participando de todos os atos que tem no município de Belo Horizonte estamos com a enfermagem nessa luta porque nós não queremos nenhum direito a menos já foi falado aqui que a maior parte da classe trabalhadora é mulher e realmente a enfermagem é composta por aproximadamente 85% de mulheres mulheres essas que trabalham em dois, três vínculos tem que ir para casa ainda lidar com a família cuidar da família cuidar de um pai doente de uma mãe doente de um filho recém-nascido e não tem valorização nenhuma mulheres essas que tem sido perseguidas no local de trabalho tem sofrido assédio moral o tempo todo a classe trabalhadora estão colocando um tampão na classe trabalhadora na boca da classe trabalhadora não pode se falar nada tudo que se fala é motivo de perseguição é motivo de retaliação chegando ao ponto de muitos trabalhadores da enfermagem pedirem exoneração está saindo do seu local de trabalho isso acontece a sobrecarga e os que ficam ali que vão enfrentando que vão tendo a resistência eles ficam sobrecarregados a ponto de ficarem adoecidos física e psicologicamente e a doença psicológica ela também tem matado nós falamos muito de pandemia nós temos em média 776 profissionais que foram mortos devido ao covid mas nós não conseguimos relatar durante algumas notas algumas visitas a quantidade de profissionais da enfermagem que sofreram autoextermínio devido a pressão no local de trabalho devido ao medo de se contaminar com covid e levar essa doença para os familiares isso não é falado é um tabu a sociedade tem medo de falar sobre suicídio mas ele tem acontecido com grande frequência dentro dos locais de trabalho principalmente com a enfermagem porque os trabalhadores eles veem o usuário eles veem o paciente morrendo sufocado na frente deles e quando o trabalhador está atendendo ali o usuário é como se fosse alguém da família pega um vínculo é um amor porque a maioria está trabalhando por amor à profissão porque se for olhar a questão da remuneração não vale a pena a classe trabalhadora da enfermagem está pagando para trabalhar não se tem um salário digno eu vou pontuar a situação do município de Betim porque aqui já foi falado muito sobre o âmbito nacional e estadual eu vou pontuar a situação do que tem acontecido no município de Betim com a classe trabalhadora principalmente com a enfermagem porque muitos não sabem porque o que é muito bonito é mostrado sempre mas as coisas ruins as dores as lástimas dos servidores tem ficado debaixo do tapete em Betim está tendo a terceirização estão privatizando os setores públicos grande parte do hospital regional está sendo terceirizado já terceirizaram uma UPA agora está terceirizando mais outra UPA o prefeito Betim é o prefeito Vitório Medioli é um mega empresário então querendo ou não os empresários a burguesia ela olha somente para a burguesia quanto mais lucro melhor para eles e eles acabando com o SUS eles vão implantando ali setores privados vão contratando vão terceirizando e isso faz com que não tenha mais concurso público e é o concurso público que mantém o Instituto de Previdência ativo e através do concurso público que a população tem um vínculo muito grande com os profissionais da saúde os servidores terceirizados eles ganham o dobro dos servidores que são efetivos o servidor efetivo ele precisa estudar passar em uma prova de concurso estagiar tratar muito bem o paciente ainda são fiscalizados ganham não é falácia se olhar no portal da transparência dá para saber um técnico enfermagem ganhando mil e cem reais cartão servidor duzentos e trinta reais a maioria desses servidores são mulheres que são mães solos elas criam sozinhas os filhos é conta de luz para pagar é conta de água é aluguel tem algumas que entram em contato conosco do SintiServ e falam o que a gente vai fazer ou a gente paga a conta ou a gente alimenta nossos filhos com isso a gente temos feito campanhas de solidariedade de alimentação para servidoras para quem está precisando fazemos arrecadações mas isso não basta porque quem tem que prover a classe trabalhadora quem tem que prover a população é o governo não são as entidades nós ajudamos porque nós sentimos que a situação está muito agravante devido a essa crise econômica então assim por isso que o PL 2564 sendo aprovado a campanha salarial sendo aprovada isso vai fazer um diferencial muito grande tanto no setor público quanto o privado porque vai ter a isonomia não vai ter aquela questão de ah o setor privado vai ganhar x e o setor público y não padronização todos recebendo o mesmo valor piso salarial nacional para todos se é um cartão alimentação cartão alimentação igual para todos direitos iguais para todos essa é a luta do SintiServe essa é a luta de todas as entidades que estão aqui presentes todas as centrais sindicais e essa é a nossa luta como mulher nós temos que ter sororidade nesse momento nós mulheres principalmente nos unirmos em prol da classe trabalhadora é o momento de deixar o ego de lado deixar o ego de lado nos unificarmos nessa luta contra as retiradas do direito da classe trabalhadora e pela aprovação do PL 2564 agradeço Beatriz Serqueira por essa oportunidade pelo convite agradeço a todos os colegas que estão aqui participando conosco muito obrigada nós que agradecemos a sua participação e convido agora a Maria do Socorro Pacheco além dela ser vice-presidenta do Sindicato dos Vermeiros de Minas Gerais ela está aqui também representando o Conselho Regional de Enfermagem Maria do Socorro é um prazer tê-la conosco aqui na Comissão de Administração Pública com a palavra para que você traga suas considerações boa tarde deputada Beatriz é um prazer dialogar com você pela primeira vez conhecemos já a sua história em defesa do trabalhador do Sistema Único de Saúde suas lutas no chão em cima dos caminhões chamando a população em defesa da saúde e de outras questões de políticas públicas que são relevantes para esse estado para esse país em seu nome eu quero cumprimentar toda todos os deputados e deputadas aqui presentes e também os servidores dessa casa que é a nossa casa também eu quero agradecer imensamente o convite e também cumprimentar todos os líderes sindicais e todos os representantes das centrais de trabalhadores aqui presentes grande parte colegas que estão que estão junto com o Corém nessa luta não só agora diante da pandemia mas desde 2012 intensamente praticada por todos os profissionais de saúde eu gostaria de iniciar a minha fala deixando a pergunta inicial e tentar contribuir para a resposta dela como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode potencializar a luta pelo projeto de lei 2564 de 2020 em primeiro lugar eu acho que um grande argumento deputada Beatriz é o próprio contingente profissional que se espalha pelo Brasil somos hoje 2,4 milhões de profissionais 2,4 milhões de profissionais que respondem por 75% dos profissionais da equipe de saúde e que correspondem e estão presentes nas unidades assistenciais em média 24 horas por dia a beira leito e prestando uma assistência gerencial e assistencial em todas as linhas de cuidado em Minas Gerais atualmente somos 207.769 profissionais de enfermagem que estão no mesmo contexto nós sabemos que a palavra de ordem hoje diante desse cenário é dignidade e justiça e essas duas palavras de ordem elas estão correspondentes ao cumprimento do artigo 7º da Constituição que fala que todo trabalhador tem direito a um piso salarial proporcional à complexidade do seu trabalho e à extensão do mesmo então um dos mecanismos para potencializar a luta pelo projeto eu considero o perfil epidemiológico os dados concretos numéricos de quem somos e o que fazemos e o que representamos assim como o respeito à Constituição em outra análise eu gostaria de destacar que desde quando o senador Fabiano Contarato ele declarou-se um apoiador e levantou e trouxe de dados históricos desde 2012 inclusive nessa casa nessa assembleia que tem tantos projetos engavetados quando ele trouxe à tona essa revisão de piso salarial para enfermeiros técnicos auxiliares e parteiras os debates políticos eles estão sempre girando em torno de um impacto econômico e que na grande parte dos discursos dos nossos políticos ele esbarra na lei da responsabilidade fiscal e houve uma crítica a esse projeto que fala que ele não traz definido de forma objetiva qual seria a fonte de recursos e essa fonte de recursos muito implicada na questão do funcionalismo público mas nós não podemos deixar de dizer aqui que nós não temos profissionais de enfermagem apenas no serviço público nós temos profissionais de enfermagem na rede privada e em todos os cantos desse país e outras questões que estão sendo deixadas de falar nos discursos e nos debates políticos e que eu acho que seria uma referência para potencializar a luta pelo projeto é que estão deixando de discutir com profundidade a qualidade de vida dos profissionais de saúde inclusive evidenciadas pela Organização Mundial de Saúde a responsabilidade social desses profissionais em intervir na saúde da comunidade assim como na sua responsabilidade também com as políticas públicas e mais grave ainda a discussão sobre a condição em que essa equipe está prestando serviço à população colocando essa população muito próxima de risco de agravos e erros levando podendo levar e já temos dados que falam sobre isso a morte por uma incompetência quantitativa e qualitativa de profissionais que estão aí assistindo a população é outro outro argumento que eu acho que nós que a Assembleia pode nos apoiar é buscando uma discussão mais clara com esse Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios para dialogar na contrapartida da Agência Nacional de Saúde que enquanto os Conselhos o nosso Conselho da Confederação Nacional de Municípios fala em impacto econômico a Agência Nacional fala de lucros inclusive das grandes empresas que estão analisando também o impacto econômico Unimed Associação Nacional de Hospitais Privados Federação Brasileira de Hospitais Federação Nacional de Saúde Suplementar Associação Brasileira de Planos de Saúde Confederação das Santas Casas Confederação Nacional de Saúde então eu acho que a Assembleia de Minas Gerais ela pode buscar um diálogo mais próximo com essas com essas instituições que estão de um lado oposto ao cabo de guerra que hoje a enfermagem está tendo que segurar para que mais um projeto de lei não seja engavetado e aí nós não podemos discutir impacto financeiro diante do projeto de lei 2564 apenas colocando a culpa nos profissionais de enfermagem que seriam a causa de um colapso no sistema olha eles não estão levando em consideração que o colapso ele está muito mais próximo por causa do adoecimento dessa equipe e por causa dos riscos ao processo de os processos assistenciais e gerenciais e a queda vertiginosa que hoje nós temos na qualidade assistencial alguns artigos inclusive nesses debates políticos colocam como se a enfermagem tivesse que se responsabilizar pela transição demográfica em que a população hoje passa e que está uma população que está envelhecendo e que há um aumento de doenças crônicas degenerativas que está impactando na sustentabilidade dos planos de saúde e atendimento hospitalar não a enfermagem não pode sustentar isso que é um processo historicamente construído e que era previsto e eu pergunto a enfermagem deve pagar também por algo que é natural que faz parte da história natural da saúde do ser humano já vivenciada em outros países o que os políticos relacionados às políticas de saúde fizeram porque não trabalharam de forma preventiva para chegar nesse momento e estar aí discutindo não que a enfermagem tem responsabilidade de atender isso mas discutindo o que deveria ter sido feito outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é que ao contrário do que disse nossa senadora Zenaide Mara com todo respeito que a pandemia escancarou o problema eu quero dizer que não esse problema já está escancarado desde muito tempo eu o conheci em 2012 participando de passeatas de debates de audiência pública esse não é um problema agora a pandemia ela trouxe problemas para todas as categorias não só de enfermagem médicos estão morrendo fisioterapeutas outra equipe de limpeza e nós por estarmos mais próximos tivemos um ataque maior na construção desse momento de sofrer a consequência desse desse vírus então a pandemia ela não escancarou ela agravou uma situação então nós temos hoje na maioria das instituições de saúde um quantitativo e um qualitativo insuficiente de equipe de enfermagem nós temos profissionais que não recebem insalubridade nós temos profissionais que estão em grupos de risco precisando que o Ministério Público venha atuar para que eles sejam afastados então doutora Beatriz eu gostaria de contribuir com as seguintes questões primeiro Minas Gerais pode fazer mais pela enfermagem de Minas Gerais né Assembleia Legislativa os deputados dessa casa podem sim fortalecer a luta com um grande manifesto de grande visibilidade nas nossas nas mídias sociais colocando o apoio incondicional ao projeto PL 2564 mas sem esquecer também que a Assembleia Legislativa tem uma dívida com a enfermagem mineira a partir do momento que engavetou também os nossos projetos que estão aí inclusive o projeto de dimensionamento de pessoal nas instituições de saúde nós não podemos mais trabalhar meus colegas apenas falando que estamos morrendo que estamos sendo vítimas isso tudo que nós estamos aí emocionalmente envolvidos nós temos que amadurecer nossa luta e tratar esse projeto no âmbito dos aspectos econômicos e políticos e precisamos amadurecer também o nosso ímpeto de ter junto a doutora Beatriz Serqueira enfermeiros técnicos auxiliares sentados nessas cadeiras da Assembleia do Senado da Prefeitura para que os projetos sejam escritos por profissionais de enfermagem evitando apoiados por toda nossa nossa equipe mas nós precisamos amadurecer também nosso discurso político não adianta mais ficar falando que nós não queremos palma que nós queremos isso isso já passou gente vamos tratar de forma madura discutindo economicamente o projeto discutindo politicamente o projeto e aí tenho certeza que teremos na deputada Beatriz Serqueira uma companheira que caminhará lado a lado com esta com essa equipe fortalecendo as entidades sindicais e o COREN o Conselho Regional de Enfermagem que tem na sua autarquia enfermeiros técnicos e auxiliares da rede pública privada estará subsidiando e também apoiando os deputados nos dados que forem necessários mas eu acho que o principal argumento doutora Beatriz é respeito a Constituição porque porque respeito a enfermagem eu tenho certeza que vocês têm que a sociedade tem nós precisamos apenas encontrar o caminho legal para que isso aconteça ouvir com atenção escolher com assertividade qual será a melhor resposta e acredito também doutora Beatriz que possa ser necessário uma interlocução dessa casa com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e também com os seus líderes com os seus líderes né o conselho de líderes daquela casa porque nós precisamos ser ouvidos e vocês dessa casa dessa assembleia tem um grande papel de intermediação nessa luta muito obrigado meus amigos que estivemos juntos em tantas lutas contem com o conselho regional de enfermagem contem com o presidente Bruno Farias obrigado muito obrigada Maria do Socorro pela contribuição pelas discussões nós faremos os encaminhamentos ao final eu quero agora convidar o Jairo Nogueira Filho presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Jairo foi quem fez o primeiro contato comigo solicitando em nome da CUT Minas que nós nos encarregássemos de fazer essa discussão dessa audiência pública como nós estamos fazendo hoje então Jairo agradeço a confiança para que nós pudéssemos realizar esse debate em parceria em apoio e em fortalecimento ao movimento sindical o nosso trabalho parlamentar não substitui a luta sindical a luta popular a luta na rua mas é a nossa obrigação nos somarmos a luta feita cotidianamente em todos esses espaços como parte da classe trabalhadora que somos e como compromisso inclusive para estar aqui nesse espaço de representação então Jairo é um prazer tê-lo aqui conosco com você a palavra para as suas considerações boa tarde deputada Beatriz Cerqueira primeiro muito obrigado por ter atendido o nosso pleito o nosso pedido foi uma construção coletiva com várias entidades representativas dos trabalhadores de internagem então para nós foi muito importante essa questão do dia de hoje agradeço aos demais deputados pelo apoio principalmente você por ter conseguido essa audiência um tempo tão rápido para a gente para a gente poder estar fazendo aqui o debate de uma categoria tão importante tão necessária a todos nós não só por conta da pandemia a gente já sabe disso há muito tempo e o que foi relatado aqui pelas várias entidades representativas deputada Beatriz deixa claro para a gente dessa importância do número expressivo de trabalhadores e trabalhadoras nós estamos falando aqui de mais de 2 milhões de pessoas que atuam na área da enfermagem nós estamos falando de pessoas que são a sua grande maioria nos hospitais e todos nós aqui infelizmente tivemos algum ente querido algum parente que teve algum problema com o Covid teve algum processo de internação e nos hospitais ficou aí na prática claro isso quem realmente atende não que os médicos não atendem os outros profissionais não atendem mas quem fica ali quase que o tempo todo com a gente são os companheiros e companheiras da enfermagem nos dando todo o apoio então esse reconhecimento ele é mundial ele é um reconhecimento feito por todo mundo aqui no Brasil também é um reconhecimento muito grande mesmo com toda a questão desastrosa do governo federal e também do governo estadual de Minas do governo Zema no trato a pandemia da forma que foi tratada a pandemia agora nós estamos vendo os efeitos disso com a quantidade de mortes aqui no Brasil esses profissionais se desdobraram para nos ajudar para salvar vidas para salvar vidas de brasileiros e brasileiras muitas vezes com horários com jornadas estendidas muitas vezes sem conseguir ir para casa com receio de passar o vírus para os seus familiares para os seus parentes muitos dormindo em locais próximos ali aos hospitais nos próprios hospitais com a dedicação muito grande a todos nós e com essa questão salarial tão baixa para quem está nos assistindo Beatriz e é muito bom estar aqui porque a audiência da Assembleia é muito grande e quando é você Beatriz Cerqueira que está liderando as audiências as Assembleias da audiência ainda maior são um grande número de pessoas que seguem você seguem o seu mandato na verdade para a gente poder estar mostrando para a maioria das populações o que está acontecendo com a enfermagem com pessoas que estão ali se dedicando que ficam ali no leito com a gente o tempo todo seja de dia seja de noite com muita presteza tecnicamente são ótimos profissionais e aí você descobre que esses profissionais recebem menos ou um salário mínimo para estar atuando da forma que eles atuam isso é um absurdo isso é um absurdo trabalham mais em uma jornada extensiva também semanal e mensal então a discussão do PL 2564 é muito importante é importante que as pessoas entendam isso quando se discute o piso da enfermagem quando fizemos no final do mês passado no dia 30 uma importante manifestação nacional em defesa da enfermagem do piso das 30 horas estivemos nas ruas em passeata não é isso e boa parte da população aplaudindo os funcionais de formato estavam ali em paralisação naquele dia entendendo a motivação daquela paralisação que é justa que é coerente nessa reivindicação da questão do piso então tem mais de 20 anos esse piso está sendo discutido ele agora está lá no Senado o PL 2564 Rodrigo Pacheco que é daqui de Minas Gerais não avança com o projeto avança com outros projetos que não tem nenhuma importância para o povo brasileiro nesse momento mas um projeto tão importante para esse para todos nós na população quanto para a enfermagem ele está parado lá no Senado e a gente está aqui hoje na Assembleia Beatriz com você e com os demais deputados nesse apoio aqui em Minas Gerais para que a gente consiga fazer com que esse projeto ande o requerimento aqui da Assembleia é muito importante para nós nesse sentido para que esse projeto ande para que esse projeto avance os profissionais todos já colocaram e tem a experiência da companheira Iara que é diretora da CUT Minas e está na ativa está atuando ativamente na frente de trabalho muitas das vezes a gente se encontrou virtualmente e ela estava saindo do local de trabalho nos plantões que ela faz e de toda a agonia todo o temor toda a questão psicológica que esse setor tão importante a enfermagem sofreu mais de um ano de pandemia na questão dessa doença que tinha pouco conhecimento ainda tem pouco conhecimento dela mas os companheiros da enfermagem tiveram o tempo todo trabalhando o tempo todo na ativa atuando para defender a nossa população por isso a grande importância do piso e a importância do piso que a população entenda quando a gente pede o piso é o mínimo necessário para que esses profissionais com a sua formação com a sua dedicação merecem receber então o piso é o piso mesmo é o mínimo para depois se discutir avanços na questão da carreira e tudo mais mas agora o necessário é o piso é a aprovação desse piso como já disseram outros companheiros e companheiras companheiras na sua grande maioria na enfermagem já disseram sem nenhuma alteração do projeto que está lá hoje colocado há entidades que estão tentando negociar o rebaixamento desse piso e isso as entidades que estão aqui presentes sindicais não aceitam isso para poder manter o valor do piso que está lá colocado discutir a questão das 30 horas e que esse projeto vá em votação para defesa de toda a nossa população da enfermagem então Beto é importantíssimo o vídeo de hoje eu tive problema de covid em fevereiro tive no hospital várias vezes sempre valorizei a enfermagem mas a gente quando se sente na pele quando você está lá no hospital e vê a dedicação das companheiras e companheiras da enfermagem o tempo todo verificando como você estava o tempo todo trazendo medicamento o tempo todo te atendendo uma grande presteza que você vê um grande valor que essa categoria tem para todos nós e o momento da pandemia infelizmente na pandemia ficou bem mais claro bem escancarado da necessidade de valorização os aplausos são muito bem aceitos nós trabalhadores agradecemos o reconhecimento mas está na hora da população também nos apoiar nesse sentido da aprovação do piso por isso a Coutinho nos desafios além do pedido dessa audiência que foi atendida com grande presteza por você nossa dedicada a gente também tem feito debates com várias categorias fora da área da enfermagem para que esses trabalhadores e trabalhadoras consigam entender qual que é o real problema do piso qual que é o real problema da enfermagem hoje no Brasil e aqui em Minas Gerais para que consigam no seu local de trabalho na sua família fazer a defesa do piso da enfermagem para que a gente consiga engrossar ainda mais o caldo engrossar ainda mais o número de pessoas que estão fazendo a pressão em cima do Senado em cima dos senadores dos deputados federais para que aprovem esse piso que a gente consiga ter esse piso aprovado então isso também é muito importante que a população como um todo mesmo que não seja da enfermagem diretamente nos apoie nesse momento por isso é muito importante essa audiência de hoje tem uma grande audiência na mídia do Estado é muito importante o trabalho que a Culte Minas tem feito com seus sindicatos com o grupo que está aqui reunido dessa divulgação da ampliação com toda a população do debate sobre o piso da importância da enfermagem do debate da importância das 30 horas que é uma jornada que a pessoa terá condições de ter um descanso de ter sua vida pessoal também além de estar atendendo a todos nós a população quando estiver no local de trabalho e a questão desse piso colocado aí então Beata agradeço a oportunidade a Culte Minas a gente tem rodado várias periferias vários bairros postos de saúde em todo o Estado tentando colocar a população que estava sendo atendida naquele momento da importância da enfermagem e do apoio o retorno que a gente tem tido é muito grande ainda bem que tem tido esse tipo de apoio esse reconhecimento da população para a gente fazer a pressão em cima do Senado para que aprova o piso da enfermagem Beatriz muito obrigado pela oportunidade estou aqui à disposição para continuar no debate e aprendendo ainda mais com os companheiros e companheiras da enfermagem que fizeram falas muito importantes e esclarecedoras para todos nós um abraço Beatriz e uma boa tarde gratidão é nossa Jair muito obrigada eu quero obrigada e parabéns pelo seu trabalho à frente da CUT Minas eu quero convidar agora o Aldiério Florencio que ele é membro da Secretaria Executiva Estadual da CSP com lutas em Minas seja bem-vindo prazer tê-lo aqui na nossa comissão de administração pública com você a palavra para você trazer suas considerações primeiro obrigado Beatriz Serqueira e obrigado a todos e a todas que estão participando nessa audiência pública queria saudar a todos e a todas pela deputada Beatriz Serqueira e gostaria de dizer que não tem como nesse momento onde já passamos mais de meio milhão de mortes pela Covid são mais de 530 mil pessoas mortes pela política genocida do governo Bolsonaro não ficar triste por esse momento ainda mais sabendo que essas 530 mil mortes foram por causa da corrupção por causa da valorização da compra da vacina Covaxin da Índia que dizia que era negacionista mas não era só uma forma de corrupção pra poder cada dia ganhar mais dinheiro esse governo genocida mas não queria aqui começar a minha fala só com isso eu queria começar a minha fala pelos 17 milhões de pessoas que se recuperaram queria começar a minha fala pelas 17 milhões de pessoas que foram atendidas pelo sistema de saúde do Brasil e que principalmente pelo SUS pelos trabalhadores e trabalhadoras do sistema de saúde público e privado que salvaram 17 milhões de pessoas porque o nosso governante o Bolsonaro mandava não usar máscara mandava a gente se aglomerar obrigava a gente a procurar emprego pra poder garantir o lucro das grandes empresas e que a economia não caísse não morresse pra salvar a economia matou mais de 530 mil pessoas mas como bem dito aqui a culpa não foi só do Bolsonaro o governo Zema no início falou que esse vírus tinha que viajar era como se dissesse assim a morte tem que viajar não pode só morrer na capital tem também que morrer no interior e aí os nossos parentes do interior os trabalhadores da saúde do interior acabaram se infectando acabaram adoecendo e também estão falecendo em virtude desse vírus e vimos também né o próprio Zema dizer que estava até acabando os kits de intubação e que tínhamos que ter cuidado por causa dos kits de intubação e agora a deputada Beatriz Siqueira mostra que não foi investido todo o valor real para a saúde pública né então se estava faltando kit de intubação a culpa também é do Zema então o Zema se mostrou e provou com as suas próprias falas que também tem um governo genocida protege as grandes empresas protege a Vale do Rio Doce que destrói o estado de Minas Gerais e deixa morrer o povo mineiro por isso a gente vê que é muito importante que todos os profissionais de saúde do estado de Minas Gerais e do Brasil se organizem e se unam para lutar pelos seus direitos para a classe trabalhadora brasileira nenhuma lei foi aprovada sem muita luta sem muita paralisação e muita greve a companheira Cleide falou muito bem para poder os profissionais de saúde serem valorizados na Europa teve que ter greve aqui no Brasil para que essa PL que tem mais de 30 anos quantos governos federais passaram durante 30 anos quantos governos estaduais passaram durante esses 30 anos tem mais de 30 anos essa luta sendo usada para canalizar para o processo eleitoral e que agora esses profissionais que estão vendo em meio a pandemia a importância do seu trabalho não querem mais esperar querem que seja aprovado agora o projeto original que garanta o aumento de salário para os profissionais de enfermagem e também que garanta mais investimento para o setor de saúde não queremos a privatização do SUS queremos a valorização dos profissionais da saúde com isso não podemos pensar que 7.315 reais para o enfermeiro é um salário alto 5.120 reais para um técnico de enfermagem não é um salário alto 3.667 reais não é um salário alto o Diese faz um cálculo que conforme a Constituição Federal o salário mínimo no Brasil deveria ser de 5.351 reais não é de 100.100 reais como o governo Bolsonaro impôs para o povo brasileiro é de 5.351 reais então o que os trabalhadores de enfermagem estão tentando é garantir o que está na Constituição é garantir um salário mínimo justo para a classe trabalhadora e que por isso tem o apoio da nossa central nós estamos vendo aí que só a inflação deu 8.9% e isso já comeu boa parte dos salários que já são baixos dessa categoria e de todos os trabalhadores da saúde e dos trabalhadores brasileiros agora quem vai aprovar isso deixa eu te interromper por uma questão aqui regimental eu preciso suspender os nossos trabalhos por 5 minutos e te retorno a palavra tudo bem? pode permanecer que a palavra continua com você é só uma questão regimental eu ia falar administrativa mas não é o caso permaneça firme aí que nós vamos permanecer fazendo a discussão presidência suspende os trabalhos por tempo ineterminado mas são 5 minutos não é ineterminado não 1 minuto tempo para tomar água e ao banheiro sem problema Beatriz sabemos que existem esses contratempos mas isso não atrapalha a luta não pode ficar tranquila continuando esses salários que nós colocamos aí de 7 mil 5 mil 3 mil são muito baixos porque quem vai votar isso são mais ou menos 513 deputados que tem um salário de 40 mil reais 40 mil reais por esses 523 deputados vai dar mais ou menos 22 milhões de reais 22 milhões de reais por um ano vai dar 266 milhões de reais por ano e sem contar que ainda tem 81 senadores que tem os mesmos salários ou maior sem sem as regalias sem as ajudas sem o auxílio palitório auxílio aluguel e etc e tal então se a gente pensar bem não é um custo alto é um custo muito baixo porque aí nós estamos falando de quem salva vidas nós estamos falando de pessoas que colocam a sua vida a sua saúde é da sua família para salvar a vida perante essa pandemia nós estamos vendo aí que dentro desse momento a Federa Santas Federa Santas mandou um documento esse documento está aqui onde faz um balanço financeiro sobre qual vai ser o impacto se essa PL for aprovada para todo o Brasil tanto para o setor público como para o setor privado e eles colocam o seguinte que para o setor privado para o setor público vai ser 18 bilhões de reais por ano que vai ser gasto pelo setor privado e vai ser 36 bilhões de reais por ano do Estado agora no total dá 54 bilhões de reais 54 bilhões de reais que vai para o salário de trabalhadores que vai gastar na onde? vai gastar no comércio vai fazer aquecer a economia do Brasil agora a própria federação não coloca quanto de lucro teve o setor de saúde tanto do setor público como do setor privado nós estamos vendo aí hospitais sendo comprados nós estamos vendo aí como a companheira Cleide falou que agora o setor de saúde entrou para os 65 bilionários do Brasil então assim são pessoas que acumularam riquezas perante a morte a doença da classe trabalhadora então nós não queremos aqui não é levar o Brasil para o buraco quem está levando o Brasil para o buraco é o governo Bolsonaro é o governo Zema e todos os políticos hoje que seguem a política capitalista neoliberal de proteger a riqueza e levar a classe trabalhadora para o caos nós estamos vendo aí que existe muito recurso como a própria Beatriz Siqueira falou o estado de minerais deixa de cobrar a dívida das grandes empresas aqui no Brasil não tem impostos sobre as grandes fortunas e mesmo assim ainda tem muito lucro então nós sabemos muito bem que todo o setor privado hoje do Brasil pode pagar o salário mínimo do Diese e pode pagar um salário de 7 mil para os enfermeiros o problema é que eles não querem porque nesse balanço aqui não vem o lucro das grandes fortunas nesse balanço aqui não vem dizendo que o governo Bolsonaro aumentou o seu próprio salário em 69% 69% para quem já recebia 40 mil reais por mês então o Brasil não está quebrado nós estamos vendo que o Brasil tem muito dinheiro tem muita riqueza o problema são os gerenciadores desse país os políticos desse país que acabam colocando toda a riqueza na mão de poucos 65 pessoas detêm uma fortuna de 1,2 trilhões de reais o Brasil só essas 65 pessoas tem todo o PIB do Chile que está quebrado por todas as privatizações por isso é muito importante que a gente entenda que além de lutar pela aprovação da PL 2564 garantir a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais para poder ter contratação de novos profissionais para poder proteger esses trabalhadores que estão indo ao suicídio como a companheira Bianca falou por causa da situação que estão vivendo esses profissionais de saúde estou falando de todos que tiveram que escolher quem iria viver e quem iria morrer quem receberia o kit de intubação quem não iria receber o kit de intubação quem teve que ligar dois kits de intubação como gênios para poder salvar duas vidas e tiveram que levar toda essa carga para casa toda essa carga esse peso de ter que escolher vidas por isso é muito importante que hoje a gente entenda que para a gente conquistar esse direito as centrais sindicais tem que chamar uma greve geral como aconteceu na Europa para poder aprovar a PL mas também para poder garantir a vida desses profissionais estou aqui falando agora com uma profissional do Piauí onde ela falou que pela terceira vez pegou a Covid está com os mesmos sintomas e está isolada da família dela e que mesmo sendo vacinado essa pandemia não vai passar e esses profissionais vão continuar colocando suas vidas em risco então tem que reduzir a carga horária para esse risco diminuir tem que garantir vacinação para todos tem que garantir teste para todos é muito importante que a gente entenda que a pandemia não vai passar enquanto esses governos genocidas que lutam para aumentar os lucros e garantir a economia continuarem com as mesmas políticas por isso que agora dentro das campanhas salariais que todo o setor de saúde está nós temos que lutar por aumento de salário nós temos que lutar por manutenção dos direitos nós temos que lutar por redução da jornada de trabalho e melhores condições de trabalho profissionais de saúde que tem que sair do hospital para ficar na calçada porque não tem onde descansar ou então tem que dobrar a jornada de 12 horas porque o seu o cara que ia estar no seu lugar ou a companheira que ia estar no seu lugar não pôde vir porque estava doente esses profissionais que estão passando por essa situação agora também temos que lutar contra a privatização do SUS temos que lutar contra a PEC 32 que acaba com o serviço público que quem é atendido são os trabalhadores não são os deputados que recebem 40 mil reais não são os empresários somos nós trabalhadores que vivemos da educação pública da saúde pública da segurança pública por isso que é muito importante que nesse momento todos que estão ouvindo e assistindo essa reunião essa audiência pública entenda que o dia 24 como o dia 13 são dias importantes de luta temos que nos encontrar nas lutas e nas ruas e construir uma greve sanitária geral para poder salvar os nossos entes queridos para poder garantir os nossos direitos para poder garantir geração de emprego redução da jornada de trabalho aprovação da PL 2564 contra a PL 490 que acaba com o meio ambiente a PEC e também para a gente poder pôr para fora o governo Bolsonaro e Mourão e em Minas Gerais pôr para fora o governo Zeme agora como propositiva caso isso não passe lá no Congresso e no Senado a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem que propor um projeto de lei de Estado e aí fazer um projeto de lei de um piso salarial para todos os profissionais da saúde não só os técnicos de enfermagem como foi feito no Piauí dá para fazer o importante é que os nossos políticos tenham a compreensão que se eles não fizerem nós vamos parar tudo e vamos deixar as vidas deles correndo risco não só as nossas eu agradeço a oportunidade a parabeniza todos que estão presentes e a nossa central sindical vai estar nessa luta porque a gente acha que é muito importante unificar a classe trabalhadora em defesa do nosso Brasil em defesa das nossas riquezas e em defesa dos nossos direitos muito obrigado muito obrigado agradeço muito a contribuição parabenizar a CSP com lutas pelo trabalho passo agora para as considerações da nossa querida Valéria Morato já está conosco Valéria vamos chamar enquanto a Valéria se organiza vamos chamar o sindicato dos enfermeiros e das enfermeiras está aqui conosco representando o sindicato seu presidente que é o Anderson Rodrigues parabenizar pelo trabalho do sindicato e te passar a palavra para as suas considerações Anderson boa tarde deputada Beatriz e ouve sim sim primeiramente quero agradecer o convite na sua pessoa a todos os servidores dessa casa também que faz ela está funcionando as companhias de luta dos sindicatos que estão conosco a conselheira Maria do Socorro que está aí também dando todo o apoio mas falar da PL 2564 é fácil defender a gente viu aí que argumentos são faltas o setor privado bem como o governo os estados os governos vem atacando o trabalhador servidores pós-reforma trabalhista pós-reforma previdenciária durante a pandemia a verdade é que a enfermagem ela contribui hoje com a sua vida e não é no sentido de dificuldade nós estamos falando de aproximadamente 800 profissionais que vieram a óbito isso confirmado isso confirmado agora pensa bem a quantidade de subnotificações que tivemos nós estamos falando de uma categoria que é 89% de mulheres 52% dessas mulheres das enfermeiras são negras e perdas mais de 60% das técnicas são negras e perdas nós estamos falando de uma categoria que além de tudo que já foi debatido que foi falado condições de trabalho salários baixos toda essa questão ainda nós convivemos ainda com o assédio sexual com a homofobia com com várias questões que agravam ainda mais o trabalho durante a pandemia e isso precisa ser dito né precisa ser dito porque a ISP né juntamente com a confetã ela fez uma pesquisa recente né onde 54% dos trabalhadores estão em sofrimento mental só que em 2014 só que em 2014 nós já tivemos a pesquisa perfil 2014 2013 já trazendo esse alerta e por que que nós falamos isso né porque a gente tem que falar disso porque como foi dito também aqui já foi debatido já foi apresentado os nossos profissionais lidam com vidas né e o nosso e o nosso bem-estar a nossa a nossa sanidade mental o nosso descanso para fazer com que podemos elaborar o nosso trabalho nós temos que estar em perfeitas condições porque a enfermagem ela chega a a barrar mais de 80% dos eventos adversos que poderiam sim se transformar em um erro de um erro médico um erro de enfermagem qualquer erro que pudesse causar um dano agora esses profissionais em condições de trabalho sub-humanas em salários é subsalários é sofrendo toda essa pressão psicológica a pressão da pandemia eles não podem errar sim eles podem errar e podem errar e vão matar pobre vão matar rico vão matar negros vão matar brancos vão matar senadores vão matar deputados porque o nosso erro ele realmente ele ele não muitas vezes não conseguimos reparar então é importante nós trazemos para isso para o Rodrigo Pachico principalmente que é um presidente do Senado né e perguntar para ele quanto vale uma vida quanto vale uma vida para ele que seja uma vida do trabalhador que seja uma vida de qualquer pessoa que usa o SUS que usa a rede privada porque o mesmo trabalhador cansado desvalorizado que está no sistema de saúde ele também está tentando atender uma rede privada de hospital uma grande rede então a gente volta a pergunta novamente quanto vale uma vida para o Rodrigo Pachico lembrando ainda que esse ano foi milhões e milhões bilhões e bilhões que foram disponibilizados para as Santas Casas a Unimed ela teve um lucro nos últimos 12 meses 470 milhões de reais a rede dor ela teve um lucro de 167 milhões isso são os hospitais que a gente sabe os grandes hospitais olha e os demais e mesmo com esse tanto de lucro com esse tanto de dinheiro que o governo federal vem injetando nas instituições para poder para poder melhorar o seu atendimento aos trabalhadores o trabalhador ainda continua sendo chamado a trabalhar por mil por mil e quinhentos reais mil e trezentos mil e cem mil e duzentos sendo obrigado a abrir firma para poder se candidatar a um chamamento público onde está indo esse dinheiro como está sendo usado esse dinheiro nós estamos de olho nós tentamos de todas as formas trazer essa essa pauta para o trabalhador para ele não poder aceitar esse tipo de chamamento público a OIT esse ano ela está fazendo uma revisão na sua na sua convenção se não me engano é de 149 justamente para isso para aprimorar e debater as condições de melhoria para a categoria da enfermagem ou seja nós todos de bem entendemos a valorização da enfermagem porque todos que estão aqui entendem o valor da enfermagem mas o Rodrigo Pacheco não consegue ver isso e por que a gente bate muito com o Rodrigo Pacheco porque ele não cumpriu com o regimento da casa do Senado ele não fez o que deveria ter feito que era colocar o nosso PL 2564 como urgência para ser votado aí nós perguntamos a quem o Rodrigo Pacheco representa o Senado representa o povo o povo é enfermagem e por que o Rodrigo Pacheco não está defendendo a enfermagem por que o Rodrigo Pacheco insiste em ignorar esses 2 milhões e 400 mil trabalhadores que temos em todo o Brasil ele se nega a sentar com os sindicatos com as federações e de fato tem legitimidade para para debater e discutir as questões do PL recentemente nós fizemos todos os sindicatos do Brasil dos enfermeiros fez assembleias para reafirmar a sua satisfação com os valores que tem incluído na PL então assim nós ficamos um pouco preocupados com essa postura do Rodrigo Pacheco que deveria defender o povo deveria defender o povo mas que ele não defende o povo ele defende a interesses a gente não sabe a quais são mas que é ele não ele não respeita a cadeira que faz que está sentada então ele deveria realmente discutir com a categoria discutir com os sindicatos com as federações com as confederações de fato que representam esses trabalhadores nós temos falado muito sobre as questões que enfermagem vem sofrendo né mas por que que nós repetimos isso porque nós temos que reafirmar que a nossa categoria ela é desrespeitada o tempo inteiro quantas vezes foi falado que a enfermagem foi paralisada batendo palmas só que na verdade quantas vezes nós saímos todo todo 12 de maio todo dia 17 de maio todo dia 20 de maio quando quando as entidades marcam em busca de uma valorização nós temos o PL 25 25 2295 faz 21 anos que está no 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 congresso já passou pelo senado tá pronto por que que não se vota a nossa luta é mais de 50 anos pra regulamentar as 30 horas semanais nem não é pra reduzir é só pra regulamentar a organização mundial da saúde ela já ela já ela determina dos profissionais da saúde não ultrapassa 30 horas semanais a enfermagem ela não trabalha 12 por 36 ela praticamente trabalha 24 por 24 porque ela sai do emprego e vai pra outro ou seja às vezes até mais às vezes tem um terceiro emprego né e isso falando emprego de carteira assinada e como bem foi falado aqui as mulheres ainda tem as questões de casa pra resolver o Brasil o Brasil ainda é um país machista o mundo ainda é machista então toda a questão de organização de casa ainda fica a cargo da mulher então e aproveito para parabenizar a CPI da Covid que vem mostrando que o que quebra o Brasil que poderá quebrar o Brasil não é a PL 2564 é o que mata o Brasil não é a PL 2564 o que mata o Brasil é a falta de governo é a falta de um de uma liderança dentro do Ministério da Saúde o que quebra o Brasil é o o superfaturamento das vacinas o que mata e quebra o Brasil é o negacionismo o que atrapalha a vida da enfermagem bem como a vida do povo né é o negacionismo então é a gente tem que começar a ficar atento a essas questões por fim né agradeço né como já disse as palmas mas não somos heróis precisamos comer pagar contas precisamos valorizar a enfermagem porque valorizar a enfermagem é valorizar o SUS valorizar o SUS é valorizar a saúde pública é precisamos realmente da ajuda dessa casa precisamos muito né como sempre precisamos da da união dos sindicatos né da união a nível nacional igual está acontecendo fica aqui o meu apelo para que essa casa abraça nossa causa que eu não tenha dúvida que isso vai acontecer né e viva a enfermagem viva o SUS vacina para todos comida no prato obrigado por espaço Anderson muito obrigada recebei os cumprimentos nossos pelo trabalho do sindicato eu quero na sequência chamar o Carlinhos o Carlos Augusto dos Passos Martins presidente da associação sindical dos trabalhadores em hospitais de Minas Gerais para que ele traga a sua contribuição no debate do fortalecimento desse acúmulo de forças em relação a importância da votação do projeto 2.564 de 2020 que hoje tramita está nesse momento no Senado né então está a tramitação no Congresso Nacional que estipula o piso salarial nacional na enfermagem Carlos com você a palavra ele está com um problema de conexão nós vamos na sequência enquanto ele retorna também eu quero convidar o Joaquim Valdomiro Gomes ele é vice-presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Belo Horizonte e região o SINDES e ele é técnico de enfermagem Joaquim quero agradecê-lo pela presença conosco seja bem-vindo a comissão de administração pública e te passo a palavra para suas considerações você em nome do SINDES em nome de toda a dessa categoria que são trabalhadores da saúde dos hospitais privados clínicas de Belo Horizonte quero também agradecer as centrais sindicais que estão mostrando uma força enorme nessa união que é necessária para defender os trabalhadores e trabalhadoras dessa categoria tão importante que é a saúde o SINDES é um sindicato que não mede esforços para poder levar as informações aos companheiros e companheiras de saúde dos hospitais que necessita tanto de um apoio e nesse momento que estamos discutindo a PL 2564 Joaquim você nos escuta? Avançar nessa construção Joaquim eu vou sugerir talvez que você saia da sala virtual e retorne para ver se a gente consegue uma melhor conexão sua fala está interrompida está sendo interrompida e aí há um prejuízo a gente não está conseguindo te escutar bem eu vou enquanto isso passar as considerações da Valéria Morato se ela puder Valéria você nos escuta? acho que também nós estamos com uma dificuldade de conexão enquanto isso nós resolvemos essas questões de conexão tão próprias desse momento de atividades virtuais quero convidar o deputado federal Rogério Correia que está aqui conosco na comissão de administração pública para que ele traga suas considerações considerando inclusive que essa é uma luta nacional e a importância da atuação da bancada de Minas Gerais dos deputados federais deputado Rogério Correia bem-vindo com vossa excelência a palavra obrigado deputada Beatriz Serqueira eu te agradeço aqui a gentileza de me passar a palavra e mais uma vez parabenizá-la por essa audiência pública para se discutir o PL 2564 que é de 2020 que nós esperamos seja aprovado para se ter uma vitória da enfermagem nesse processo de excursão do piso salarial nacional o projeto está no Senado queria dizer aos companheiros e companheiras que estão participando da reunião os sindicatos as centrais sindicais que nós estamos fazendo a bancada do Partido dos Trabalhadores de Deputados Federais fizemos uma solicitação ao presidente do Senado deputado Rodrigo Pacheco que é mineiro no sentido de colocar em votação visto que a maioria dos senadores já fez um requerimento solicitando urgência na apreciação desse projeto de lei então nós estamos empenhados para que ele possa ter uma votação no Senado e em sendo aprovado lá ele vai para a Câmara de Deputados e Deputadas e lá nós vamos fazer todo o esforço para que ele também seja apreciado em regime de urgência a gente apresentará um requerimento de urgência assim que ele chegar na Câmara para tentar apressar a votação desse piso salarial eu acho que o momento é oportuno para se travar esse debate mais uma vez especialmente pelos serviços que o sistema um de saúde e neste contexto a enfermagem fez no Brasil durante está fazendo no Brasil durante esse período de pandemia não fosse o SUS os dados da tragédia no Brasil seriam ainda maiores e portanto estipular um piso salarial para os profissionais da pandemia discutir agora é aí sim fazer a valorização real pela prestação de serviços e pelo serviço que vocês fizeram no Brasil durante esse período ou seja valorizar não apenas nos aplausos não apenas nas congratulações mas também do ponto de vista profissional ter um piso salarial é o mínimo porque a enfermagem necessita então vocês têm todas toda a nossa solidariedade eu aproveito também Beatriz Siqueira para alertar também aos sindicatos que participam aqui conosco e também a deputada sobre a questão da PEC 32 na Câmara infelizmente esse assunto está avançando lá a PEC 32 é aquela que estabelece do governo Bolsonaro enviado por ele pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes essa tal reforma administrativa vocês já tiveram a oportunidade de conhecer essa reforma mas com certeza ela é uma reforma que destrói a prestação de serviço público no Brasil acaba com a prestação de serviço público privatiza amplia terceirização e precariza os servidores de maneira geral então é uma PEC que no caso da saúde atinge também em cheio portanto também o setor de enfermagem essa PEC está em debate nós estamos fazendo de tudo para obstruir para levar isso mais para frente mas está marcado já para a segunda quinzena de agosto a votação na comissão especial que eu faço parte e represento lá e coordeno a bancada do Partido dos Trabalhadores e querem aprovar isso em setembro no plenário da Câmara nós precisamos de impedir isso e os sindicatos e todas as centrais sindicais acordaram o dia 29 e 30 de julho para se fazer um encontro nacional de todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor público municipais estaduais e federais essa mobilização no dia 29 e 30 vai ser precedida da etapa municipal de 9 a 18 de julho e depois da etapa estadual de 19 a 25 de julho então é muito importante que vocês participem disso que as entidades possam tirar um cronograma de lutas centrais sindicais conversava com a deputada Beatriz Serqueira que esta PEC ela é tão terrível para o serviço público e não é só para os servidores que ela merece sim uma mobilização muito grande e inclusive o debate sobre uma greve geral no país que paralise o serviço público em todo o país e chame a população a rejeitar essa PEC 32 então acho que temos que travar as duas lutas junto trabalhar pelo piso mas ao mesmo tempo trabalhar contra esta reforma porque se esta reforma for aprovada o próprio piso conquistado vai valer muito pouco porque os servidores públicos que virão depois não terão estabilidade nem carreira portanto não terão também o próprio piso salarial porque o debate dessa PEC é que eles podem contratar sem ser por dentro da carreira eles vão contratar como servidores sem direito algum sem plano de carreira e portanto até sem piso salarial que isso vai ser depois colocado em lei então vejam bem o risco que essa PEC ela desestrutura todos os servidores públicos portanto serviço público então vamos fazer essa luta conjunta lutar pelo piso pressionar o Senado mas não esquecer de dar essa importância na mobilização agora contra a PEC 32 Beatriz Siqueira parabéns mais uma vez a Beatriz tem feito um trabalho excelente aqui em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras ela que foi presidenta da central única dos trabalhadores um período recente e por isso representa todo esse setor e as classes trabalhadoras aqui na Assembleia Legislativa incluindo claro os servidores e servidoras públicas parabéns ao companheirado da enfermagem estamos juntos sempre na luta obrigada deputado agradeço a presença aqui na nossa audiência e parabenizo pelo trabalho realizado na Câmara dos Deputados e a luta contra a PEC acho que é sempre aquele desafio que a gente tem colocado nos debates a gente precisa fazer a nossa luta enquanto categoria e a gente precisa conectar essa luta enquanto categoria ou a nossa luta municipal quando são servidores municipais ou servidores estaduais com a luta nacional sob o risco de nós não termos como fazer a luta estadual ou municipal porque uma emenda à Constituição pode destruir os serviços públicos e o vínculo do servidor como prestador de serviço do Estado e não de governo o servidor público ao ser servidor do Estado está a serviço da população e não do governo de plantão eu vou passar na sequência para o Joaquim da sequência a sua fala e na sequência a Valéria Morato nossa presidenta da CTB Joaquim com você atenção desculpa está me ouvindo agora gente? sim desculpa deputada agradeço mais uma vez em nome do SINDES de toda a diretoria é uma satisfação enorme que está aqui nesse debate para levar os anseios da categoria do setor privado que é tão sofrido quanto o do setor público essa patronal que só querem lucrar cada vez mais leva os trabalhadores a se adoecerem cada vez mais não estão nem aí para a saúde para a saúde para a saúde física dos companheiros e companheiras da enfermagem então a importância da aprovação dessa PL 2564 é muito importante é muito importante porque define um piso mínimo como os companheiros já falaram aí não precisa nem ficar falando muito eu gostaria de chamar nesse debate a população para nos apoiarem porque já foi falado tanto aqui sobre a importância que a enfermagem tem a importância que a enfermagem no Brasil aqui em Belo Horizonte no estado de Minas Gerais e chega a ser indignante porque um colega que forma que dedica o seu tempo para formar para cuidar da população chega a ganhar um salário mínimo e é por isso que ele precisa trabalhar em dois três empregos gostaria de falar com você população que está nos assistindo agora nos apoie nessa luta porque os profissionais da enfermagem é aquele que pega você no pronto-socorro ali e leva para internar é aquele que pega seu filho quando nasce é aquele que dá a despedida do seu parente quando ele ele sai dessa vida e vai para outra no final da sua vida com dignidade com carinho com respeito a enfermagem cuida do nascimento a morte então é preciso que vocês nos apoiem não é por luxo não é por capricho não é para poder ter grandes salários é para poder viver é para poder comer com dignidade é para poder morar com dignidade é para poder cuidar dos seus filhos com dignidade né porque a mãe de família hoje profissional de enfermagem ela que banca a sua casa na maioria dos lares a gente sabe que a população da enfermagem ela é 80% 85% de mulheres e a gente sabe como é que é sofrido a mulher trabalha em um, dois, três e às vezes chega em casa e precisa de cuidar ainda da casa então esse salário essa carga horária que a gente está solicitando está pedindo está implorando que não deveria ser imploração deveria ser dever né do Estado dos políticos ter sensibilidades porque a enfermagem ela cuida bem ela trata bem ela respeita você quando chega no leito do hospital porque ali está o igual né ali está alguém igual a gente que cuida eu trabalho há 20 anos na enfermagem eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou técnico da enfermagem eu tenho o maior orgulho de falar que eu cuido bem dos meus pacientes eu tenho o maior orgulho de falar que eles agradecem o meu cuidado e o cuidado dos colegas que ali estão naquele plantão e assim espalham pelo Brasil todo aquele companheirinho que está lá no norte de Minas está lá no sul do país nos cantinhos que ninguém é visto ele cuida bem também então merece ser valorizado merece ter um piso digno essa luta nossa na rua quando nós colocamos dois mil três mil companheiros para poder brigar para poder chamar a atenção da população para poder chamar a atenção do senhor Rodrigo Pacheco que é eleito para poder honrar o voto de cada um que foi dado a ele então isso é importante a gente debater é importante chamar você população para nos ajudar nesse momento eu nem vou falar com os companheiros que precisamos eu queria falar com você vizinho com você vizinho do vizinho com você que está lá no norte de Minas com você que está lá em Montes Claros com você que está lá no sul de Minas nos ajude nesse debate aí nesse canto tem um deputado que você votou converse com ele quando você encontrar com ele pede ele para valorizar a enfermagem pede ele para valorizar os profissionais enfermais que estão sofridos e os trabalhadores em geral nós passamos um momento muito difícil no Brasil o debate hoje é sobre enfermagem mas nós estamos vindo os colegas companheiros de profissão de trabalho sofridos também o porteiro o pessoal que trabalha na cozinha os copeiros o pessoal que trabalha na roupa arrumando a cama do leito o paciente deitar também está sofrendo então esse apoio nós pedimos também para esses companheirados da saúde que também nos ajuda no dia a dia dentro do hospital aqui não é um apelo só para a enfermagem é um apelo para os trabalhadores do Brasil vamos aprender a nos valorizar gente esse é o momento todo sofrimento tem um sentido talvez seja para a gente aprender talvez esses momentos nós estamos vivendo no Brasil de sofrimento de falta de gestão de polícia irresponsável como o presidente da república que não está nem aí com a vida dos outros fica fazendo piadinha fica rindo de que pizinha falando que não é coveiro falando que é isso que não é aquilo vamos parar com isso vamos nos valorizar vamos aprender a votar vamos votar em quem nos valoriza naquele que você conheça a luta o trabalho de onde veio nós temos um exemplo que a presidente desse debate hoje ela veio da rua ela veio da escola ela estava aí por isso que ela dá valor na nossa categoria dá valor no trabalhador parabéns deputado por esse espaço muito obrigada parabéns e muito obrigado e o CIDES agradece a todos estamos juntos nessa luta muito obrigada na verdade nós é que agradecemos a luta cotidiana que vocês fazem então muito obrigada eu passo na sequência para Valéria Morato nossa presidenta da CTB bem-vinda novamente Valéria nos encontramos de manhã na comissão de educação e agora estamos aqui bem-vinda muito obrigada Bia de novo eu estava aqui pensando exatamente isso vou começar cumprimentando novamente você agradecendo a possibilidade de estar aqui Rogério grande companheiro em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras na Câmara Federal e quero dar uma boa tarde a todas que nos acompanham pela TB Assembleia e aos colegas que estão aqui representantes da classe trabalhadora como bem lembrou a Bia hoje assim como todos os dias nós estamos lutando pela vida dos trabalhadores e trabalhadoras na parte da manhã nós defendemos o direito à vida dos profissionais da educação e agora dos profissionais da saúde isso só comprova o que sempre dizemos estamos com governos tanto mineiro quanto federal que só atendem ao capital os M. Bolsonaro são farinhas do mesmo saco desconhece e desconsideram aqueles e aquelas que estão na linha de frente dos cuidados da vida dos mineiros e dos brasileiros é impressionante né Bia que a classe da enfermagem eu não vou fazer menção ao PL a tudo porque todos que me antecederam já falaram o que me impressiona é que a classe da enfermagem assim como os auxiliares e as parteiras estejam lutando há 20 anos por um piso isso mesmo um piso salarial piso ao mínimo piso ao chão e que possam ter uma jornada de trabalho de 6 horas para terem saúde e para cuidar da saúde dos outros trata-se aí dessa reivindicação histórica um piso salarial justo numa jornada de trabalho justa né para esses profissionais que como os que me antecederam já disseram durante a pandemia tem se levantado a discussão sobre a importância e a valorização dos trabalhadores trabalhadoras da saúde mas valorização se faça com atitudes a cachorrinha Valéria seu áudio está fechado a cachorrinha queria participar eu fechei o áudio aqui é mas e nesse sentido pessoal é eu eu acho que nada mais justo né que no pior momento da história da saúde pública do nosso país onde também como já disseram anteriormente diversos profissionais da saúde vieram perder a vida né porque estão na linha de frente no combate a pandemia da covid-19 que a enfermagem seja reconhecida por seu trabalho no cuidado a saúde da população nesse sentido vale também ressaltar Bria o importante papel do SUS na garantia da saúde e da vida trabalho esse desempenhado nos cuidados aos doentes atingidos aí pela covid no processo de vacinação em massa e de toda a população essa é uma luta também árdua porque enfrentamos interesses poderosos assim como na educação que tem aqueles que tratam a educação como mercadoria aqui também nós temos entidades médicas hospitalares e de plano de saúde que se posicionam contra o projeto e que enviaram um ofício ao presidente do senado nosso conterrâneo Rodrigo Pacheco solicitando que não coloque invocação aí nós estamos vendo que lado está o senador né a CTB apoia essa luta continuará ao lado dos trabalhadores da intermagem das trabalhadoras que estão na linha de frente que sofrem com jornadas excessivas e que em muitos casos com condições inadequadas de trabalho em Belo Horizonte é a categoria com maior número de profissionais de saúde infectados nós não cansaremos tenho certeza todos que estão aqui não cansarão de lutar pelo óbvio que é a valorização e o reconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras e por fim Bia eu quero reforçar o que o Rogério nos traz sobre a PEC 32 a tal reforma administrativa não tem como alvo servidor assim como a reforma trabalhista dizia de uma modernização e trouxe esse número exorbitante de desempregados a PEC 32 tem como alvo o serviço público e consequentemente o povo brasileiro é um um é guru de um certo presidente né é estava nos Estados Unidos adoeceu não conseguiu pagar lá os tratamentos de saúde e voltou para fazer tratamento no hospital do SUS então é importante o que o Anderson disse o que o Joaquim disse no sentido de conversar com a população de conversar com o povo e dizer o seguinte nós precisamos pressionar os deputados e deputadas vocês lembram em 2017 nós fizemos a campanha contra a reforma da previdência com o mote se votar não volta então agora é estando do lado do Bolsonaro está contra o povo e contra o povo não tem nosso voto grande abraço muito obrigada e contamos sempre com você Bia Rogério e meus colegas que estão aqui obrigada Valéria parabenizar pelo trabalho da CTB pelo trabalho do Simpro Minas também que você também coordena passar para as considerações do Carlos Augusto que é presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais de Minas Gerais Carlos seja bem-vindo com você a palavra para trazer as suas considerações e ao final da fala do Carlos a gente teve uma grande participação aqui no chat eu vou ler algumas contribuições e nós faremos os encaminhamentos ok com você Carlos boa tarde gente eu não estou com a imagem ligada porque eu estou aqui na rua vai ficar mais difícil a transmissão mas eu só queria fazer um apelo aos deputados pelo seguinte todo mundo já expôs as consequências da não aprovação da PL as dificuldades que a categoria tem passado e a não valorização dela o que significa eu só queria destacar o seguinte que a situação hoje dos profissionais de enfermagem no país é aquele clássico a situação do capital e o trabalho então hoje o que nós estamos vivendo e sempre vivemos na categoria da enfermagem é a exploração do nosso trabalho a exploração pelo capital para os grandes empresários essa situação é muito cômoda muito fácil para eles é fácil para eles contratarem pessoas com salário mínimo é fácil pegar um profissional graduado contratando início de carreira também com salário mínimo é fácil fazer essa exploração utilizando aquela máxima de que tem muitos profissionais no mercado que não quiser eu contrato outro então isso é o que tem sido usado durante todo esse processo com a gente a máxima do capital mão de obra barata para garantir um lucro e infelizmente eles têm conseguido manter esse processo em função realmente da quantidade de profissionais que estão no mercado até porque quando o mercado está mais equilibrado as grandes instituições principalmente as santas casas incentivam ou promovem a formação de profissionais principalmente do nível técnico exatamente para ter no mercado a mão de obra sobrando e com isso poderem fazer esse processo de exploração pago menos porque eu tenho onde escolher diante desse quadro a categoria tem reagido de diversas formas uma delas é a reação individual o profissional quando percebe que uma instituição está pagando mal ou que não está valorizando ele procura outra então há uma rotatividade mão de obra nos hospitais privados em função disso eu começo a trabalhar mas se eu sei que amanhã tem uma outra instituição que está contratando com 100 reais a mais simplesmente vou lá peço demissão e no outro dia estou nessa outra instituição o que também não é salutar enquanto forma de luta pela valorização da categoria mas isso tem ocorrido é uma forma de reação e nós do serviço público os trabalhadores do serviço público tem tido mais capacidade de reação de luta de pressão para que haja essa valorização diante desse quadro a aprovação da PL ela é fundamental então eu estou explicando isso para os deputados que estão nos ouvindo era para entender que a importância dessa luta da aprovação da PL do nosso piso e da carga horária não é só porque queremos ganhar mais não é só porque tem perspectiva de um pagamento de um valor melhor no nosso salário mas é a existência a criação de um instrumento de luta que vai vir reforçar a classe trabalhadora é o instrumento a mais que o trabalho vai ter nessa disputa eterna contra o capital porque tendo a lei tendo o piso institucionado mesmo sabendo que mesmo que crie o piso algumas categorias por exemplo a NIC federal pode ser que hoje esteja recebendo igual o valor do piso mas nós vamos passar a ter um instrumento legal que vai balizar essa disputa já não vai ficar mais a cargo dos empresários e do capital essa questão de que quando tem muitos no mercado eu abaixo o valor do salário ou eu demito quem está há muito tempo ganhando um salário melhor para contratar porque o mercado me oferece mais mão de obra diminuiria esse processo desse tipo de chantagem que é feita hoje nessa relação de trabalho então só queria reafirmar isso e para nós enquanto profissionais de enfermagem é importante a criação do piso através dessa lei federal ensina uma lei federal para que equilibre essa luta nossa dos trabalhadores no nosso caso a nossa categoria contra esse capital era só reafirmar essa importância também da criação do piso e peço naturalmente aos deputados estaduais que estão aí nos acompanhando ouvindo que possam agir de uma forma mais eficaz além da solidariedade e do reconhecimento que nós teríamos que ter o piso mas de uma forma mais eficaz pressionando seus pares do mesmo partido conhecidos lá em Brasília para que se efetive a criação desse piso através da aprovação da PL é só isso e agradeço a oportunidade de estar participando nós que agradecemos Carlos parabenizamos a Steng pelo trabalho eu quero registrar antes de nós irmos para os encaminhamentos algumas contribuições que chegaram aqui o Léo de Vespasiano pede Rodrigo Pacheco o pé do PL 2.564 piso da enfermagem 30 horas já de Uberaba vem a contribuição de Tapajós olá sou Maria Sandra Tapajós quero parabenizar a deputada Beatriz todos os representantes sindicais e as centrais a luta da enfermagem destinada ao êxito bora para a vitória Léo de Vespasiano boa fala Anderson somos gente que cuida da gente não somos anjos somos profissionais tem direito a valorização PL 2.564 e 30 horas já Maria dos Anjos dizendo parabéns Jairo para a rua enfermagem e população Rodinei Crispim de Belo Horizonte muito fácil criticar e vendar os olhos para a situação que pulsa em clamor de socorro visitem nossa luta diária e saberão do nosso labor em situações degradantes sob imposições sob imposições sem equilíbrio equânime corte de direitos e benefícios já defasados exposição a agentes patológicos mortais e mesmo assim firmes na missão que é servir o ser humano com profissionalismo o Eslane de Montes Claros enfermagem é a única profissão da saúde que se reinventa a cada dia o potencial dessa classe trabalhadora é invejável e indispensável são muito poucos os serviços da saúde que existem sem a presença do corpo da enfermagem enfermagem essencial em quase todos os locais precisa ser valorizada e levada a sério a começar pela dignidade salarial Rodinei Crispim de Belo Horizonte chega de falácias de elogios heróicos quem está na linha de frente sabe das necessidades de subsistência e da falta de reconhecimento que enfrentamos precisamos da sanção do projeto 2.564 para já situações degradantes ainda Rodinei situações degradantes salários escassos alta demanda da população jornadas sacrificantes entre outras situações que mostram o olhar de insignificância para a categoria cadê nossos representantes cadê o apoio Léo de Vespasiano agradecendo dizendo gratidão Jairo pela fala muito bom abraços Léo de Vespasiano na verdade é a Leonete Pires auxiliar de enfermagem e grito aprovo o PL 2.564 e 30 horas Rodrigo Pacheco o Alvimar Augusto de Montes Claros precisamos chamar os trabalhadores da saúde para abraçar de verdade a causa o PL do piso precisa ser votado Maria dos Anjos de Belo Horizonte precisamos do apoio de todos os parlamentares nessa luta pela aprovação do PL 2.564 de 2020 o Slane de Montes Claros dizendo Montes Claros e Minas todas de mãos de mãos dadas pela valorização da enfermagem ao Sindicato de Saúde o Sindicato dos Enfermeiros e demais que incansavelmente lutam em prol da enfermagem nosso muito obrigado Maria dos Anjos dizendo enfermagem de Birité bem representada na pessoa de Leide Fernandes Leonardo de Montes Claros há uma pergunta a ser feita é como a sociedade quer ser cuidada pelos profissionais da enfermagem profissionais submetidos a grandes cargas de trabalho que potencializam as chances de erro que não ganham o suficiente para investir em aprendizado e formação científica este é o profissional que você quer que cuide de você do seu filho da sua mãe do seu pai acho que vale a pena a reflexão Maria dos Anjos dizendo enfermagem de Betim bem representada na pessoa da Iara Diniz dizendo gratidão Beatriz por carregar a bandeira da enfermagem gratidão a minha pela oportunidade Maria dos Anjos ainda dizendo a enfermagem está no limite e dizendo parabéns a Iara pela sua brilhante explanação Leonete de Vespasiano é possível vincular os recursos específicos para garantir a implantação e manutenção do piso nós vamos analisar Leonete o que a gente pode propor eu gostaria de perguntar ao Rodrigo Pacheco o que está impedindo a aprovação do projeto de lei 2.564 se ele poderia trocar comigo por um ano os salários eu trabalho em dois empregos eu gostaria de saber se seria possível essa troca salarial por um ano ele vive ganha ele vivendo com o meu ganho dos hospitais e eu com o salário que ele ganha talvez assim ele poderia ver que salário de miséria é o nosso boa tarde Luiz de Contagem boa tarde a todos venho aqui agradecer pela iniciativa dessa plenária principalmente por estarem evidenciando a importância dos profissionais da saúde quero parabenizar pela participação e representação da Iara e da Leide quero também parabenizar a deputada Beatriz que sempre representou a classe trabalhadora obrigada o André Monteiro de Montes Claros qual o impedimento além da resistência de alguns parlamentares para que seja votado o projeto lei 2564 será preciso a enfermagem parar e gerar o total caos nos serviços de saúde causar um estado de maior calamidade que o que já está os profissionais já não aguentam mais tanto descaso Luiz de Contagem dizendo parabéns a Iara e a Leide pela participação pela representação dos profissionais de saúde Leonete de Vespasiano os trabalhadores da enfermagem com sobrecarga seja no hospital seja na atenção básica vacinando fazendo curativo medicando e cuidando somos essenciais para salvar vidas não somos anjos somos profissionais e temos direito a valorização piso nacional para todos os trabalhadores da enfermagem seja na iniciativa privada seja nos estados municípios e no ente federativo piso e 30 horas já PL 2564 contexto na sua integralidade piso salarial da enfermagem 30 horas já defender os trabalhadores da enfermagem passa pela valorização da enfermagem passou da hora da valorização destes trabalhadores piso salarial nacional para a enfermagem são todas contribuições da Leonete de Vespasiano Sheila de Sabará merecemos a aprovação do piso por sermos a classe que sempre está presente em todas as situações 24 horas por dia em dois empregos para conseguirmos nos sustentar Jack de Betim oferecemos de bom grado a nossa vida para cuidar da sua e da sua família familiares amigos mal temos um salário digno a prova PL 2.564 já Andressa de Belo Horizonte Cleide Donária parabéns pela participação você nos representa professor Frank de Araguari muitos estamos aqui em busca do reconhecimento da enfermagem Conrado de Uberlândia a dignidade profissional passa pela dignidade salarial e de cargo horário Salomé de Araçuaí boa tarde aprovação do PL 2.564 é uma maneira de reconhecer o trabalho da enfermagem Leonetti dizendo de Vespasiano Carlos que fala espetacular abraços Conrado que no próximo ano possamos eleger profissionais da enfermagem como deputados estaduais e federais Conrado de Uberlândia Conrado também sugerindo solicita os deputados estaduais presentes se eles podem fazer igual ao Piauí propor um indicativo de projeto de lei a ser encaminhado ao governador Conrado fico com a tarefa de ver a possibilidade de apresentar está bem obrigada a Maria dos Anjos a enfermagem está exausta não aguentamos mais essa desvalorização estamos adoecidos saúde mental afetada vários afastamentos teremos baixo na categoria e a população será afetada diretamente essas foram algumas das contribuições que nos chegaram uma grande participação como nós estamos com atividades virtuais a forma de participação das pessoas é através do chat durante a audiência pública bom nós ouvimos os nossos convidados eu fiz a leitura da participação no chat como encaminhamento eu assumo aqui com vocês a primeira tarefa é nós elaborarmos uma solicitação para que o presidente do Senado coloque em votação o projeto de lei que nós debatemos o 2.564 assim como pedir o apoio dos senadores mineiros pela sua aprovação só que nós eu estou sugerindo uma metodologia diferente acho que seria muito mais importante do ponto de vista do acúmulo de apoio que quanto mais deputados estaduais pudessem assinar essa solicitação melhor então eu fico com a tarefa de elaborar disponibilizar a todos os colegas parlamentares a gente faz isso por um sistema próprio que nós temos de elaboração e assinatura de projeto de lei de modo que nós possamos ter a maior adesão possível e assim votar aprovar e encaminhar para o Senado e para os senadores mineiros acho que esse é um primeiro encaminhamento o segundo eu vou pegar a sugestão que nos chegou pelo chat do Conrado para ver do ponto de vista do que ainda falta de produção de proposições legislativas ele faz uma indicação semelhante a que outro estado já fez e a Leonete também questiona se nós podemos vincular recursos eu vou pegar essas duas contribuições além de todo o debate trazido pelos nossos convidados e eu fico com a tarefa de fazer uma elaboração para que nós possamos fortalecer também essa luta além de todos os projetos já existentes aqui na na Assembleia para se fortalecer essa luta em defesa do piso salarial e da jornada sendo estipuladas aí pela legislação eu pergunto se tem algum convidado ou convidado que gostaria de fazer alguma consideração final e na sequência nós vamos encerrar a audiência considerando que cumprimos a nossa tarefa da discussão aqui nessa audiência Beatriz Serqueira eu gostaria só de ratificar a riqueza desse momento a riqueza das participações e contribuições daqueles que estiveram nos acompanhando através da rede social dizer do meu orgulho de estar no Conselho Regional de Enfermagem uma autarquia que eu considero gigante pela própria natureza dela destacar ratificar o nosso respeito e disponibilidade de estar lado a lado com as entidades sindicais reforçar a importância da união nesse momento tendo em vista são muitos são muitas representações e que estarão à frente de decisão de dois milhões e tanto de profissionais então é hora de união é hora de adequação é hora de comprometimento com a enfermagem não é à toa que grande número de nossos companheiros de profissão estão pedindo bandeira branca nas negociações esquecer nesse momento as questões partidárias e atuar em prol da dignidade e valorização da enfermagem sabemos que é importante os princípios partidários o que representa cada partido político mas nesse momento o maior partido é o partido da enfermagem e eu tenho certeza que os políticos compreenderão esse momento e nos darão apoio pela causa única e exclusiva da enfermagem e da saúde pública desse país sem desconsiderar também o papel da rede privada boa tarde obrigada Maria do Rosário mais algum convidado para alguma consideração final posso falar sim por favor Joaquim com palavra vou passar para a Yara depois a gente retoma Yara Anderson e a gente vai vendo aqui as considerações em dois minutinhos para a gente ver se ainda há algum encaminhamento para a gente encerrar a audiência por favor Yara Bia é mesmo agradecer pela grande audiência você sempre espetacular na defesa da classe trabalhadora e um momento tão importante para a enfermagem eu queria dizer uma vez a gente conversando com os colegas de plantão a gente falou que a enfermagem sentou no primeiro banco ou de carro ou de um ônibus e ela estava disposta a ver de tudo principalmente nessa pandemia a gente viu enfrentou a falta de EPIs que a gente já denunciava há anos a gente viu os nossos colegas morrer e adoecer nós fomos contemplados com tudo né e agora a gente precisa da aprovação desse piso a gente precisa que o piso ele e a carga horário a jornada das 30 horas ela seja um projeto de direito e não de merecimento porque a enfermagem merece e merece muito mais é uma questão de dignidade e direito a aprovação do piso e da jornada de 30 horas para enfermagem eu deixo aqui um abraço para todos os meus colegas de plantão a todos lembrando que quando Joaquim falou eu já tive a oportunidade eu falei o meu primeiro paciente quando complicou o Joaquim estava lá na rede privada comigo nós era colega de plantão e foi ele que ajudou a socorrer esse paciente junto comigo e naquele dia não tinha um médico o médico a gente ligava para ele subir para andar então a primeira intercorrência foi a enfermagem que estava lá nós somos o respirador não funciona sozinho as borros de infusão não funcionam sozinho e nem os aparelhos de pressão eles precisam de pessoas eles precisam da enfermagem é isso que eu precisava dizer um abraço a todos e todas principalmente a enfermagem Yara muito obrigada passo para as considerações do Joaquim depois do Anderson Boa tarde desculpa aí minha internet está muito ruim agora acho melhorou um pouquinho obrigado Yara pela lembrança eu nem lembrava disso mas a enfermagem é assim mesmo é feita de união é feita de companheirismo agradeço todos os companheiros das centrais sindicais dos sindicatos o Corém que está aí junto na representação da socorro e principalmente da nossa deputada que tem uma sensibilidade grande com a gente nesse debate da enfermagem e a companheirada do CSP com lutas em especial e um abraço a todos os companheiros dos hospitais particulares de Belo Horizonte e região e aos companheiros do SINDES da diretoria fica aqui o meu abraço a todo mundo muito obrigado a todos muito obrigada Joaquim passo para as considerações do Anderson depois a Cleide pessoal boa tarde mais uma vez na verdade eu queria realmente deixar claro que essa luta não é só para enfermagem realmente é uma luta para o povo né com mais que mais 500 mil mortos é inadmissível ainda que esse governo não consiga ver a importância dessa categoria se não foi pior porque tínhamos um SUS e uma categoria disposta a lutar bem como diz o Joaquim não é só enfermagem e sim a todos que estão dentro do hospital que faz a instituição andar não adianta você ter equipamentos de ponta equipamentos de primeira linha altas medicações de última geração sendo que você tem um profissional cansado é a mesma coisa se você colocar na mão de um piloto cansado o melhor avião sabemos que a enfermagem ela precisa sim de ter valorização e ter todo o respeito merecido chega de esperar a enfermagem realmente está no limite os profissionais realmente não aguentam mais então vamos seguir unidos e aqui é claro que não tem bandeira não tem centrais não tem deputados de partido A de partido B que tem realmente ficou provado por essa reunião para essa comissão que aqui tem pessoas envolvidas em defender uma categoria de trabalhadores e a enfermagem precisa entender o enfermeiro o técnico somos todos uma categoria é imprescindível que que isso fique realmente atual e que atendem aos chamados sindicatos que realmente são legítimos representantes da categoria forte abraço a todos agradeço mais uma vez Patrícia muito obrigada muito obrigada Anderson passo para as considerações da Cleide depois do Aldiério bom o Sindibel ele fez várias ações na justiça para a defesa do trabalhador infelizmente a gente tem que continuar usando esse mecanismo porque a prefeitura de Belo Horizonte diferente de várias outras prefeituras não entendeu que a profissional da enfermagem na gravidez ela fica mais exposta ela corre mais risco e mesmo ela vacinada ela ainda pode ter a forma grave da Covid-19 até o Ministério Público está do nosso lado deu um afastamento para os profissionais da saúde grávidas principalmente a enfermagem que está ali no dia a dia no cuidado do paciente e a prefeitura insiste em recorrer e não afastar as profissionais grávidas de Belo Horizonte então a gente permanece nessa luta nós estamos todos os dias buscando a resposta desse juiz que ele também seja mais sensível e dê uma 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 é sentença mais rígida sobre a prefeitura de Belo Horizonte para que não haja dúvida da necessidade do afastamento dessas profissionais num momento tão especial da vida delas que isso é um direito à reprodução e ninguém pode caçar esse direito e mais uma vez nós agradecemos a deputada Beatriz Serqueira por estar né ao nosso lado ao lado da enfermagem igual já esteve em 2019 abrindo as portas dessa casa e nos ajude mesmo a acessar né o Rodrigo Pacheco para que a gente também possa conversar com ele frente a frente as entidades sindicais possam fazer uma verdadeira negociação que até agora ele não nos recebeu né muito obrigado um abraço a todos e continuamos nas lutas obrigada Cleide passo para as considerações da Udiério depois da Leide Bom primeiro eu queria agradecer o convite a nossa central e dizer que a nossa central está nessa luta aí pela aprovação da PL 2564 pela redução da carga horária por 30 horas semanais dos profissionais aí quero aqui também dizer fazer uma saudação e um apoio aos profissionais da educação do estado de Minas Gerais que podem entrar em greve agora segunda-feira contra o retorno às aulas nesse momento de pandemia e fazer um convite dia 13 e dia 24 principalmente o dia 24 que todas as centrais sindicais a plenária do Fora Bolsonaro vai estar fazendo atos em defesa do direito dos trabalhadores então nós convocamos e convidamos todos os profissionais de saúde da educação que estão em greve para estar junto com a gente nessa luta para pôr para fora esse governo genocida e também tanto o Bolsonaro quanto o Zema que está voltando os profissionais da educação dentro da sala de aula sem ter terminado a vacina e ter feito toda essa balbúrdia com o estado de Minas Gerais então fazemos o convite pela CSP com lutas dia 13 e dia 24 todos na rua pelo Fora Bolsonaro e Fora Mourão e pela aprovação da PL 2564 e também estamos aí junto com esse pedido aí desse projeto de lei estadual para um piso salarial para todos os profissionais da saúde que aí também beneficiaria não só os profissionais de enfermagem mas também os outros profissionais que estão colocando sua vida em risco obrigado muito obrigada passo para as considerações da Leite e por fim considerações do Jairo eu gostaria de agradecer imensamente todos os companheiros e companheiras que estiveram aí se fizeram presente se manifestaram através do chat agradecer também a nossa deputada Beatriz Serqueira sempre aí identitária com a classe trabalhadora uma referência para a classe trabalhadora no espaço de decisão da vida dele inclusive e aí eu gostaria de fazer um apelo e aí em memória do meu companheiro que foi colega de trabalho com quem dividi muitos dias noites momentos de recriação fora do ambiente de trabalho que foi mencionado aí pela companheira Cleide que foi o primeiro técnico de enfermagem que faleceu no município de Belo Horizonte vinculado à rede desculpa a minha emoção mas o Jerônimo ele de fato viveu para cuidar das pessoas eu vivenciei muito isso ao lado dele cuidando das pessoas então eu gostaria de fazer um apelo enquanto profissional de enfermagem que sou que nós também somos humanos que nós também temos necessidades e que nós também temos que ter o direito de poder ser valorizados através do nosso salário para que a gente também não tenha que dedicar apenas ou exclusivamente ao trabalho que a gente também possa ter o direito de partilhar momentos importantes datas importantes eventos importantes junto aos nossos familiares o Anderson citou muito bem quando ele fez um questionamento de quanto vale a vida a vida não tem valor mensurável e aí eu gostaria de deixar a reflexão que quem por curiosidade quiser saber quanto vale um momento de importância no seio familiar pergunte a um profissional da enfermagem que sai de um emprego e vai para outro que trabalha duramente e que muitas vezes ele não está ou não pode estar presente junto a sua família em momentos tão importantes que são os momentos de relação e fortalecimento do seio familiar então eu gostaria de fazer esse apelo aos nossos representantes deixar aqui a minha contribuição e também fazer um pedido que eu sou uma mulher mãe tenho uma criança e que eu gostaria de ter o direito de poder ter mais tempo para cuidar e partilhar da vida dela com uma garantia de que não tenha que dedicar muito mais do meu tempo ao trabalho do que a relação familiar e vínculo que tenho e que gerei então era nesse sentido que eu gostaria de fazer as minhas considerações finais e em memória do meu amigo valoroso Jerônimo eu deixo aqui um abraço para todos os participantes e a todos os representantes que se sensibilizaram com a nossa causa e que eu tenho a fé e acredito que ela a gente ainda vai viver para vê-la concretizada muito obrigada Slade muito obrigada gratidão por você compartilhar a sua sua capacidade de se importar com o outro nós precisamos nos preocupar com aqueles e com aquelas que diante de tanta dor e sofrimento são incapazes de se emocionarem de chorar e de se importarem com a dor do outro com o que o outro passa então gratidão por você estar aqui conosco passo para as considerações finais do presidente da CUT Minas Jair Nogueira eu queria agradecer você e os deputados que eram presentes nessa audiência por conta dessa tarde que a gente passou hoje com um debate tão importante uma categoria tão importante para todos nós e que esse debate a gente consiga levar para frente na questão do piso e das 30 horas temos também vários debates importantes acontecendo nas próximas semanas uma questão da PEC 32 a possibilidade infelizmente de privatização dos Correios vamos continuar na luta para que isso não aconteça e aqui em Minas Gerais esse debate tão importante que você também está participando está na comissão que é a questão da CPI sobre a CEMIG onde vai dar para a gente um grande teor para a gente poder discutir a gestão do Estado do governo do Zé Minas Gerais a partir do que ele faz a CEMIG com essa CPI tão importante colocado e está no radar das centrais a greve geral nesse ano o povo já não aguenta mais a classe trabalhadora já não aguenta mais todos os desmandos desse governo federal e do governo estadual então possivelmente nesse ano teremos uma greve geral aqui no Brasil e com várias manifestações ocorrendo dia 24 agora temos de novo mais um movimento de rua fora Bolsonaro contrário a toda essa política colocada por esse governo genocida que está aí a gente era para ter muito menos mortes quem era enfermagem sabe muito bem do que a gente está falando aqui de todo o trabalho que eles tiveram teria um trabalho menor teria morrido menos pessoas se tivéssemos vacinado nesse governo tivesse vacinado mais pessoas no tempo correto tivesse feito a questão do isolamento social tivesse feito a questão dos lockdowns em alguns locais que era necessário fazer a gente não estaria aqui hoje discutindo mais de meio milhão de mortes brasileiras e brasileiras incluindo aí várias pessoas da enfermagem que estavam na luta e infelizmente faleciam então esse é o recado a gente está aí na luta agradeço e que as pessoas que nos assistiram eu acho que elas entenderam qual que é a demanda da enfermagem e a questão do piso aí colocado e da importância dessa categoria para todos nós muito obrigado Beatriz por esse espaço por essa oportunidade ter uma boa tarde muito obrigada Jairo nos chegou aqui mais uma contribuição também da Ana Maria de Pedro Leopoldo dizendo que poderia também acrescentar assinaturas da população na luta que nós discutimos aqui da sociedade também vamos levar a sua sugestão Ana Márcia da Silva de Pedro Leopoldo quero agradecer então Jairo Nogueiro Filo presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Valéria Morato presidenta da CTB Minas Cristina Del Papa coordenadora-geral do Sindicato do Sindifes Carlos Augusto presidente da Asteng Anderson Rodrigues presidente do Sindicato das Enfermeiras do Estado de Minas Gerais Joaquim Valdomiro vice-presidente do Sindes Bianca Rodrigues do Sindicerbe Aldiério Florencio da CSP com lutas Yara Cristina da CUT Minas Leida Cássia do Sinti Saúde Maria de Socorro do Conselho Regional de Enfermagem Cleide Donária do Sindibel agradecer a todos que participaram conosco pelo chat nos mandando sugestões questionamentos posicionamentos todos que acompanharam os nossos debates aqui presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que tenham dela ocorrido os requerimentos da Louriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário da reunião reafirmo o meu compromisso de luta em defesa dos trabalhadores da saúde em específico nesta audiência com os trabalhadores da enfermagem como servidora pública que sou mas como como uma mineira que sabe da importância da prestação de serviços públicos à população então quando nós fazemos a defesa dos trabalhadores do setor público nesse caso dos trabalhadores da enfermagem nós estamos fazendo a defesa da população porque a população paga os impostos que sustenta a estrutura do Estado então é dever do Estado voltar para a população tudo o que ela já paga de impostos com a prestação de serviços esse é o pacto que nós temos na sociedade é o pacto na Constituição por isso é sempre importante criticar e lembrar que o governo de Minas não cumpre a sua parte nesse pacto porque dos 12% que ele deve investir anualmente ele não investe na área da saúde e só esse ano considerando os 12% dos impostos arrecadados que são vinculados à área da saúde o governo já deixou de investir 1 bilhão e 200 milhões de reais é a nossa tarefa enquanto poder legislativo esse papel de fiscalização mas reafirma aqui com vocês também esse compromisso de continuarmos a fazendo a luta em defesa do direito à população de serviços públicos de qualidade e esses serviços públicos passam essencialmente por termos profissionais respeitados valorizados protegidos e que que sejam que tenham o reconhecimento na sociedade do seu papel e esse reconhecimento na sociedade é a tarefa do poder legislativo também então assumir o compromisso de encaminhar algumas proposições legislativas e um posicionamento convidando todos os deputados estaduais para juntos aprovarmos um requerimento solicitando ao presidente do senado que coloque em votação o projeto de lei do piso da enfermagem e solicitando aos senadores mineiros que em nome de Minas Gerais votem favoravelmente ao piso salarial na sua versão original do projeto de lei 2.564 cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados agradece todos os trabalhadores da Assembleia Legislativa que possibilitam sempre a realização das nossas atividades aqui determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde a todos nós da Assembleia Legislativa da Assembleia Legislativa da Assembleia Legislativa 1